Este livro foi escrito porque, com muitas, poucas exceções, cada tratado e papel, todo secreto grimor e todas as grandes palavras em cada tópico de magia, nada mais são do que fraudes santificadas, culpa flutuando a esmo e esotérica linguagem inarticulada pelos crônicos de conhecimento mágico, incapazes ou sem vontade de apresentar uma visão objetiva do subjetivo. Escritor após escritor, no esforço de apresentar os princípios da magia branca e negra, teve sucesso em obscurecer o conjunto em questão tão prejudicialmente, que o estudante de magia dá asas à estupidez, empurrando uma prancheta sobre uma tábua de ouija, ficando em pé dentro de um pentagrama, esperando um demônio se apresentar a ele, flacilmente lançado, que xingue de modo pomposo, como muitos antigos pretenciosos, escondendo cartolina para prever o futuro que perdeu qualquer significado, comparecendo em seminários para achatar o seu ego, enquanto faz o mesmo com a sua carteira, e em geral fazendo papel de tolo para si aos olhos daqueles que realmente conhecem. O verdadeiro mago sabe que as estantes do oculto abundam de relíquias instáveis para alarmar mentes e corpos estéreis, jornais metafísicos de auto-engano e inúteis livros de regras do misticismo oriental. Antigamente, o assunto da mágica satânica e filosofia foram escritos pelos olhos selvagens dos jornalistas do caminho da mão direita. A velha literatura é o produto paralelo de cérebros ulcerados pelo medo e frustração, escritos completamente desvinculados da assistência de quem realmente governa o mundo e quem, dos tronos infernais, dá gargalhadas de alegria. As chamas do inferno queimarão mais fortes e incitadas por esses volumes de desinformação acumulada e falsa profecia. Aqui, você encontrará a verdade e fantasia. Cada um é necessário para o outro existir, mas cada um pode ser reconhecido pelo que é. Aqui, é conceito satânico de um verdadeiro ponto de vista satânico. Os deuses do caminho da mão direita guerrearam e disputaram uma antiga época da Terra. Cada uma dessas divindades e seus respectivos ministros tentaram encontrar esperanças em suas próprias mentiras. A idade de pedra, do pensamento religioso, pôs um tempo limitado ao grande plano da existência humana. Os deuses da esperança garganteada tiveram a sua saga e seu milênio quase se tornou uma realidade. Cada um com o seu próprio caminho divino para o paraíso. O anel de Nibelungen alcançou o curso derradeiro, mas somente porque quem o procurou pensou em termos de bem e mal. Eles mesmos, fazendo todo o tempo o bem, os deuses do passado se tornaram seus próprios demônios em condição de vida. Enfraquecidos, seus ministros jogam o jogo do demônio para encher seus templos e pagar na hipoteca dos mesmos. Aliás, eles têm estudado há tanto tempo a honradez e infelizes e incompetentes desastres fazem. Então, eles todos dão as mãos em unidade fraterna e em seu desespero vão até Bahá-la para seu último grande concílio ecumênico, uma pólice próxima da fluorescência do crepúsculo dos deuses. Os corvos da noite têm fluído adiante, invocando Locke, que deixou Valhá-la, sem brilho com a marca do tridente do inferno. O crepúsculo chegou. O brilho da nova luz nasceu da noite e Lúcifer acendeu, uma vez mais, para Procamar. Esta é a época de Satã. Satã governa o mundo. Os deuses da iniquidade estão mortos. Esta é o amanhecer da mágica e da esperança. A matéria prevalecerá e uma grande igreja será construída, consagrando o seu nome. Não muito distante, mostrará que a salvação do homem depende de sua própria contradição. E isto será revelado pela palavra da matéria e a vida será a preparação para todo e qualquer deleite eterno. As nove declarações satânicas. 1. Satã representa indulgência em vez de abstinência. 2. Satã representa existência vital em vez de sonhos espirituais. 3. Satã representa sabedoria pura em vez de auto-ilusão hipócrita. 4. Satã representa bondade para quem a merece em vez de amor desperdiçado aos ingratos. 5. Satã representa vingança em vez de virar a outra face. 6. Satã representa responsabilidade para o responsável em vez de se ligar a vampiros espirituais. 7. 7. Satã representa o homem como um outro animal, algumas vezes melhor, mas frequentemente pior do que os outros que caminham de quatro. Porque em seu divino desenvolvimento espiritual e intelectual, se tornou o animal mais viciado de todos. 8. Satã representa todos os denominados pecados, pois eles se direcionam a uma gratificação física, mental e emocional. 9. Satã tem sido o melhor amigo que a igreja já teve, pois ele cuidou dos seus negócios todos esses anos. A Denúncia Infernal O primeiro livro da Bíblia satânica não é uma tentativa de blasfêmia, e sim uma declaração de que o poder tem designado indignação diabólica. O demônio tem sido atacado pelos homens de Deus inexoravelmente e sem reservas. Nunca há uma oportunidade, pedaço de ficção, para o príncipe das trevas responder do mesmo modo aos portas-vozes dos senhores da razão. Os religiosos fanáticos do passado estiveram livres para definir o bem e o mal como eles viam se encaixar, e ficaram felizes em relegar ao ostracismo qualquer um que divergisse das suas mentiras, ambos verbalmente e de vez em quando fisicamente. Suas palavras de caridade, quando aplicadas à sua majestade infernal, se tornam uma fraude vazia, e mais desonestamente também, considerando o fato óbvio de que, sem seu satânico inimigo, suas várias religiões entrariam em colapso. Quão triste esse personagem alegórico foi visto como o maior responsável pelos sucessos das religiões espirituais e mostrado sem o mínimo de caridade e com a crueldade. E isso por aqueles que mais untuosamente pregam as regras do jogo limpo. Nestes séculos, todos de maledicência que o demônio tem recebido, ele nunca revidou seus infamadores. Ele permaneceu como gentleman todo o tempo, enquanto aqueles ele encorajava a extravagância e cólera. Ele tem se revelado um modelo de banimento, mas agora ele sente que é hora de replicar. Ele decidiu que é, finalmente, a hora de receber o que lhe é devido. Agora, os zelosos livros de regra, da hipocrisia, não são mais necessários. Para reaprender a lei da selva, uma pequena resenha se fará. Cada verso é um inferno. Cada palavra é uma língua de fogo. As chamas do inferno queimam vorazes e purificam. Leia e aprenda a lei. Na área da região de aço e pedra, eu ergui a minha voz para que você possa escutar. Eu chamo a este e ao leste e o oeste. Eu mostro um sinal proclamado o norte e o sul. Morte ao fraco e saúde ao forte. Abra os olhos para que possa ver homem de mente doentia. E escute-me, que confundirei multidões extasiadas. Pois eu enfrentarei o desafio da sabedoria do mundo, para questionar as leis do homem e de Deus. Eu exigirei as razões da sua regra de ouro e perguntarei a origem e a finalidade dos seus dez mandamentos. Eu não me curvo perante nenhum dos seus ídolos em obediência. E aquele que disser que você precisa se curvar a mim é o meu inimigo mortal. Eu mergulhei o meu dedo indicador no sangue úmido do seu impotente e louco redentor. E escrevi na borda da sua coroa de espinhos, o verdadeiro príncipe do mal, o rei dos escravos. Nenhuma antiga falsidade se tornará verdadeira para mim. Nenhum dogma sufocante emperrará minha pena. Eu me livrei de todas as convenções que bloqueavam o meu sucesso e felicidade na terra. Eu me ressuscitei em rigorosa invasão no padrão do poderoso. Eu olhei abismado o olho vítreo do seu apavorante Jeová e arranquei-o pela barba. Eu levei o machado das cinzas e abri um caminho na sua caveira comida de vermes. Eu destruí os horríveis tópicos da filosofia dos brancos, sepulcros e ri com raiva desdenhosa. Observe o crucifixo. O que ele simboliza? Pálida incompetência, suspensa em uma árvore. Eu questiono todas as coisas igualmente. Eu permaneço de trás da face inflamada e capciosa dos seus dogmas morais arrogantes. Eu escrevo sobre isso cartas de intenso desprezo. Visto e revisto, tudo é fraude. Junte-se ao meu redor, ó desafiador da morte, e a terra por si mesma será tua, para tê-la e possuí-la. Há muito tempo, a mão mortal tem permitido a esterilização do pensamento vital. Há muito tempo, certo e errado, bem e mal, têm sido invertidos por falsos profetas. Nenhum credo deve ser aceito sob a autoridade de uma divina natureza. Religiões devem ser colocadas em debate. Nenhum dogma moral pode ser tomado como absoluto. Nenhum critério da divina meditação. Não há nada de inerentemente sagrado sobre as regras morais, como os ídolos antinaturais de há muito tempo. Eles são o trabalho das mãos humanas, e aquilo que o homem pode criar, o homem pode destruir. Ele é tão lento em acreditar em qualquer coisa, e tudo é de grande compreensão. Acreditar em um falso princípio é o início de toda ignorância. A obrigação principal de toda a nova era é acender o novo homem para determinar seus direitos, para levá-lo ao sucesso material, para despedaçar os cadeados enferrujados e as correntes dos hábitos mortais que sempre impediram a sua expansão salutar. Teorias e ideias que podem ter significado vida e esperança e liberdade para nossos ancestrais, podem agora significar destruição, escravidão e desonra para nós. Assim como os ambientes mudam, nenhum ideal humano permanece seguro. Quando então uma mentira construiu dentro de si um trono, deixa a ser criticada sem pena e sem remorso, embaixo da dominação de uma falsidade inconveniente. Ninguém pode prosperar. Deixe sofismas estabilizados serem destronados, estipados, queimados e destruídos, pois eles são a ameaça estável para a verdadeira nobreza do pensamento e ação. Tudo que é alegado verdade é provado por resultados ser apenas uma ficção vazia. Deixa a ser lançada sem cerimônia para dentro da escuridão exterior, no meio dos deuses mortais, dos impérios mortais, das filosofias mortais e outros inaproveitáveis acúmulos desordenados na vida. A mais perigosa de todas as mentiras entronadas é a santa, santificada, privilegiada mentira. A mentira que todo mundo acredita ser o modelo da verdade. É a mãe geradora de todos os outros erros comuns e julgamentos fraudulentos. É a cabeça de Hidra refugiando-se na irracionalidade com mil raízes. É o câncer social. A mentira que é conhecida como sendo mentira, é uma mentira erradicada pela mente. Mas a mentira que todas as pessoas equilibradas e inteligentes aceitam como fato. A mentira que tem sido inculcada na criança, desde pequena, no joelho da mãe, é mais perigosa de combater do que contra a sorrateira pestilência. Mentiras populares têm sido sempre os mais poderosos inimigos da liberdade pessoal. Há somente um caminho de negociar com elas, coitá-las fora do seu âmago como cânceres, exterminá-las de suas raízes e ramos, aniquilá-las, ou elas nos aniquilarão. Amar ao próximo tem sido dito como a lei suprema. Mas qual poder fez isto assim? Sobre que autoridade racional o evangelho do amor se abriga? Por que eu não deveria odiar meus inimigos se o meu amor por eles não tem lugar em sua misericórdia? É natural aos inimigos fazer bem a todos? E o que é o bem? Pode a vítima dilacerada e coberta de sangue amar o sangue esguichado pelos tubarões que a dilaceraram membro por membro? Não somos todos nós animais predatórios por instinto? Se os homens pararem de depredar os outros, eles poderão continuar a existir? Não é a luxúria e o desejo carnal a mais verdadeira definição para descrever o amor quando aplicada à continuidade da raça? Não é o amor das bajuladas escrituras simplesmente um eufemismo para a atividade sexual? Ou era o grande mestre um exaltador de eunucos? Ame os seus inimigos e faça o bem aos que o odeiam e o usam. Não é desprezível filosofia da pessoa servil que vira as costas quando chutado? Odeie seus inimigos na totalidade do seu coração e se um homem lhe dá uma bofetada, dê-lhe outra. Atinga-o dilacerando e desmembrando, pois autopreservação é a lei suprema. Quem mostra a outra face é um cão covarde. Desenvolva golpe por golpe, desprezo por desprezo, ruína por ruína. Com interesse totalmente voltado para isso. Olho por olho, dente por dente. Sempre dobrar de quatro, dobrar de cem. Faça a si mesmo o terror do seu adversário. E quando ele caminhar em sua direção, ele quererá possuir mais sabedoria para ponderar. Desse modo, você se fará respeitado em todos os percursos da vida e o seu espírito, seu imortal espírito, poderá viver, não em um paraíso inatingível, mas nos cérebros e nervos de quem você ganhou respeito. Vida é a grande indulgência. Diga dentro do seu próprio coração. Eu sou o meu próprio Redentor. Empeça o caminho daqueles que oprimem você. Deixe aqueles que planejam contra ti serem lançados atrás em confusão e infâmia. Deixe-os serem resíduos antes do ciclone e depois eles sucumbirem na exultação de sua própria salvação. Então, todos os meus ossos dirão desdenhosamente quem é como eu. Não tenho sido forte contra meus adversários? Não tenho libertado a mim mesmo pelo meu próprio cérebro e corpo? Abençoados são os fortes, pois eles possuirão a terra. Amaldiçoados são os fracos, pois eles herdarão o jugo. Abençoados são os poderosos, pois eles serão reverenciados no meio dos homens. Amaldiçoados são os débeis, pois eles serão destruídos. Abençoados são os corajosos, pois eles serão os mestres do mundo. Amaldiçoados são os submissos na honradez, pois eles serão pisados sobre a representação de Satã. Abençoados são os vitoriosos, pois a vitória é a base do direito. Amaldiçoados são os conquistados, pois eles serão vassalos para sempre. Abençoados são os que usam mão de ferro, pois os inéptos desaparecerão antes deles. Amaldiçoados são os pobres de espírito, pois eles serão cuspidos. Abençoados são os autodesafiadores, pois seus dias serão longos na terra. Amaldiçoados são os que buscam uma vida rica antes do túmulo, pois eles perceberão no meio, perecerão no meio da abundância. Abençoados são os destruidores da falsa esperança, pois eles são os verdadeiros messias. Amaldiçoados são os adoradores de Deus, pois eles serão divididos pelo carneiro. Abençoados são os valentes, pois eles obterão grande tesouro. E amaldiçoados são os crentes no bem e no mal, pois eles serão aterrorizados pelas sombras. Abençoados são aqueles que pensam no que é melhor para si, pois suas mentes nunca serão aterrorizadas. Amaldiçoados são as ovelhas de Deus, pois eles serão sangrados mais claro que a neve. Abençoados é o homem que tem poucos inimigos, pois eles farão dele um herói. Amaldiçoados é o que faz o bem aos outros, que o escarnece em retorno, pois ele será desprezado. Abençoados são os de mente poderosa, pois eles serão... Eles calvalgarão o furacão. Amaldiçoados são aqueles que ensinam mentiras por verdades e verdades por mentiras, pois eles são uma abominação. Muitos amaldiçoados são os fracos, cuja insegurança os torna um vice, pois eles servirão e sofrerão. O anjo da autoilusão está acampado nas almas do honrado. A chama eterna do poder preenche de alegria interior da cor, a carne do satanista. A iluminação. O deus romano, Lúcifer, foi o condutor de luz, o espírito do ar, a personificação da iluminação espiritual na mitologia cristã. Ele se tornou o sinônimo de demônio, que era somente o que se esperava de uma religião, cuja real existência é perpetuada por definições vagas e valores fraudulentos. É o momento de definir um critério correto. Falsos moralismos e ocultismos imprecisos precisam ser corrigidos. Diversão é o quanto eles precisam se ocupar. Muitas histórias e brincadeiras sobre a devoção do demônio precisam ser reconhecidas, como os absurdos obsoletos que eles são. Tem sido dito, a verdade tornará o homem livre. A verdade sozinha nunca torna ninguém livre. É somente a dúvida que trará a emancipação mental. Sem o maravilhoso elemento da dúvida, o vão por onde a verdade se move seria firmemente fechado, impenetrável pelo mais ativo seguidor de mil lúciferes. Como compreender que a Sagrada Escritura poderia se referir a um monarca infernal como o pai das mentiras? Um magnífico exemplo de inversão de caráter. Se alguém acredita na acusação teológica que o demônio representa a falsidade, então seguramente precisa concordar que foi o homem, não Deus, que estabeleceu todas as religiões espirituais e quem escreveu todas as Bíblias sagradas. Quando uma dúvida é seguida de outra, a fraude, crescida abundantemente de longas e acumuladas falácias, ameaça a romper. Para aqueles que já duvidam de supostas verdades, esse livro é revelador. Então Lúcifer terá renascido. Agora é o momento da dúvida. A fraude ou a falsidade está se rompendo e seu som é o urro do mundo. Procurado, Deus vivo ou morto. É uma falsa concepção popular que o satanista não acredita em Deus. O conceito de Deus como interpretado pelo homem tem sido tão vasto em todas as épocas que o satanista simplesmente aceita a definição que melhor se adapta a ele. O homem tem sempre criado seus deuses melhor que seus deuses o criaram. Deus é, para alguns, benigno, para outros, aterrorizador. Para o satanista, Deus, por qualquer nome que seja chamado ou simplesmente por nenhum, é visto como um fator de equilíbrio na natureza e não como sendo afeto ou sofrimento. Essa força poderosa que permeia e equilibra o universo é tão distantemente impessoal para se interessar pela felicidade ou miséria das criaturas de sangue e carne nessa sórdida esfera em que vivemos. Qualquer que pense em satan como um demônio deveria considerar todos os homens, mulheres, crianças e animais que morreram porque foi a vontade de Deus. Certamente, uma pessoa se aflingindo com a última perda de um ente querido preferiria muito mais o seu ente querido com ele do que nas mãos de Deus. Ao contrário, eles são falsamente consolados pelo clérigo que diz foi a vontade de Deus, meu cara. Ou, ele está nas mãos de Deus agora, meu filho. Desse modo, frases têm sido um modo conveniente para os religiosos desculparem ou perdoarem a falta de misericórdia de Deus. Mas se Deus possui completo controle, como ele supõe ter? Por que ele permite que essas coisas aconteçam? Há muito tempo, os religiosos têm recuado nas suas bíblias e livros de regra para aprovar ou desaprovar, justificar, condenar ou interpretar. O satanista concebe que o homem e a ação e reação do universo é responsável por tudo e não desencaminha a si mesmo pela opinião que alguém expresse. Daqui a pouco, nós nos sentaremos de novo e aceitaremos o destino sem fazer nada para mudá-lo. Exatamente porque assim se diz indeterminado na capela, inexprimível no salmo. E assim é que é. O satanista sabe que rezar não faz absolutamente nenhum bem, de fato. Na verdade, diminui a chance de sucesso, pois os religiosos devotos muitas vezes sentam-se de volta complacentemente e oram por uma situação que se eles fizessem alguma coisa pelo seu próprio modo, teria um sucesso muito mais rápido. O satanista evita termos como esperança e oração, pois eles são indicativos de apreensão. Se nós esperamos e rezamos para alguma coisa vir, não agiremos de forma positiva para fazê-la acontecer. O satanista, compreendendo que tudo que ele obtém é de sua própria ação, toma comando da situação em vez de rezar a Deus para que a coisa aconteça. Pensamento positivo e ação positiva torna consistente o resultado. Do mesmo modo que o satanista não reza a Deus por assistência, ele também não reza pelo perdão de seus erros. Em outras religiões, quando alguém comete um erro, ele também ora a Deus pelo perdão. Ou confessa a um intermediário e pergunta a ele como rezar a Deus pelo perdão de seus pecados. O satanista sabe que rezando não faz nenhum bem. Confessando a um outro ser humano, como ele mesmo, realiza igualmente menos e é além disso degradante. Quando o satanista comete um erro, ele entende que é natural efetuar um engano. E se está verdadeiramente arrependido do que causou, aprenderá com isso e tomará cuidado para não fazer a mesma coisa de novo. Se não está honestamente arrependido sobre o que fez, e sabe que fará a mesma coisa repetidamente, não terá nenhum trabalho confessando e pedindo perdão em primeiro lugar. Mas isso é exatamente o que acontece. Pessoas confessam os seus pecados para que possam iluminar as suas consciências e estarem livres para sair e pecar de novo, geralmente o mesmo pecado. Há igualmente muitas interpretações de Deus no senso comum do vocábulo, assim como há vários tipos de pessoa. As imagens variam desde a crença em um Deus, que é uma qualidade vaga da mente cósmica universal, até uma divindade antropomórfica com uma longa barba branca e sandálias, que guarda o rastro de cada ação de cada indivíduo. Do mesmo modo, dentro dos limites de uma dada religião, as interpretações de Deus diferem grandemente. Algumas religiões, atualmente, vão tão longe que rotulam qualquer um que pertence a uma outra seita do que a sua própria um herege. Ainda que a totalidade das doutrinas e impressões de reverência a Deus sejam praticamente a mesma. Por exemplo, os católicos acreditam que os protestantes estão condenados ao inferno simplesmente porque eles não pertencem à igreja católica. Do mesmo modo, muitas seitas religiosas da fé cristã, tais como as igrejas evangélicas de renovação, acreditam que os católicos são cristãos que veneram imagens esculpidas. Cristo é representado na imagem que é a mais fisiologicamente similar para o indivíduo que o venera. E mesmo os cristãos criticam os católicos pela adoração de imagens esculpidas. E os judeus sempre foram conhecidos pelo seu nome diabólico. Igualmente, sempre em toda parte, Deus em todas as religiões é bastante o mesmo. É basicamente o mesmo. Cada um considera o caminho escolhido pelos outros como repreensível e, acima de tudo, religiosos, na verdade, rezam pelo outro. Eles desprezam os seus irmãos do caminho da mão direita porque suas religiões trazem diferentes classificações. E, de algum modo, a animosidade precisa ser liberada. Que melhor caminho do que pela oração? Que maneira educada, mais simplória do que dizer eu odeio suas entranhas. É o sutil e dissimulado artifício conhecido como rezar pelos seus inimigos. Rezar pelo seu próprio inimigo é nada mais do que barganha básica da ira e de uma qualidade indubitavelmente desonesta e inferior. Se tem havido enormes discrepâncias quanto ao próprio caminho no qual venerar Deus, quantas diferentes interpretações dele pode haver? E quem está certo? Todos os religiosos, white lighters, estão preocupados em agradar a Deus para que possam ter os portões de pérola abertos a eles quando morrerem. Contudo, se o homem não viveu a sua vida de acordo com as regras da sua fé, ele pode no seu último momento chamar um padre para o seu leito de morte para a absolvição final. O sacerdote ou ministro, então, virá correndo imediatamente para endireitar tudo com Deus e mostrar que o seu passaporte ao reino dos céus está em ordem. Os iesides, uma seita de adoradores do demônio, têm um ponto de vista diferente. Eles acreditam que Deus é todo poderoso, mas também toda indulgência. E assim, consequentemente, acham que é o demônio que devem agradar, porque é quem controla suas vidas aqui na Terra. Eles acreditam tão piamente que Deus esquecerá todos os seus pecados, uma vez que tenham feito os seus últimos ritos, que não sentem nenhuma necessidade de se inquietar com a ideia de que Deus possa agarrá-los enquanto vivem. Com todas as contradições das escrituras cristãs, muitas pessoas não podem atualmente aceitar racionalmente o cristianismo como o caminho que tem sido praticado no passado. Grande número de pessoas têm começado a duvidar da existência de Deus, no estabelecido senso cristão do vocábulo. Portanto, eles têm se intitulado ateístas cristãos. Verdade. A Bíblia cristã é um amontoado de contradições, mas o que poderia ser mais contraditório do que ateísta cristão? Se os proeminentes líderes da Frequistã estão rejeitando a antiga interpretação de Deus, como então podem seus seguidores esperarem aderir a uma prévia tradição religiosa? Com todos os debates sobre se Deus está ou não morto, se Ele não está, Ele tem se medicado melhor. O Deus que você salvou pode ser você mesmo. Todas as religiões de natureza espiritual são invenções do homem. Ele tem criado um sistema inteiro de deuses com nada mais do que seu cérebro carnal, justamente porque ele tem um ego e não pode aceitá-lo. Ele tem precisado externá-lo dentro de algum grande estratagema espiritual que ele chama Deus. Deus pode fazer todas as coisas que o homem é proibido de fazer, tal como matar pessoas, realizar milagres para satisfazer a sua vontade, controle sem nenhuma evidente responsabilidade, etc. Se o homem necessita desse modo Deus e reconhece este Deus, então ele está venerando uma entidade que um ser humano inventou. Por esta razão, ele está adorando por procuração o homem que inventou Deus. Não é mais sábio venerar um Deus que ele, por si mesmo, tem criado de acordo com suas próprias necessidades emocionais? Um que melhor representa a sua verdadeira existência carnal e física, aquele que tem a ideia poderosa de evitar um Deus em primeiro lugar? Se o homem insiste em exteriorizar o seu verdadeiro na forma de Deus, então por que temer sua própria personalidade em recear Deus? Por que louvar o seu verdadeiro eu em louvar Deus? Por que permanecer exteriorizado de Deus na condição de se engajar num ritual e numa cerimônia religiosa em seu nome? O homem necessita ritual e dogma, mas nenhuma lei declara que um Deus exterior é necessário na condição de se engajar num ritual e numa cerimônia executada em nome de Deus. Poderia ser que quando ele fecha a abertura entre ele e seu Deus, ele vê o demônio da soberba rastejando adiante. Que a verdadeira personificação de Lúcifer surgindo em seu centro, ele não mais pode ver a si mesmo em duas partes, a carnal e a espiritual, mas vê ambas fundidas numa só. e então para seu profundo horror descobre que eles são somente o carnal e sempre foram. Então ele odeia mortalmente ambos em si dia após dia ou exulta-se por ele ser o que ele é. Se ele odeia a si mesmo, procura fora novos e mais complexos caminhos espirituais de iluminação na esperança de que ele poderá dividir a si mesmo de novo em sua pesquisa por mais fortes exteriorizados deuses para punir a sua pobre e miserável carapaça. Se ele aceita a si mesmo e reconhece que o ritual e a cerimônia são os mais importantes ardis que suas religiões criadas têm utilizado para manter sua fé numa mentira. Então é a mesma forma de ritual que poderá manter sua fé na verdade. A primitiva representação poderá-lhe fornecer a qualidade de seu próprio majestoso ser acrescentada à substância. Quando todas as religiões crentes em mentiras minguarem é porque o homem se tornou mais próximo de si mesmo e mais distante de Deus, mais próximo do demônio. Se isso é o que o demônio representa e o homem vive a sua vida em admiração ao demônio com as forças de Satã movendo sua carne então ele também escapa do choro agudo e cacarejante do honrado e resistente orgulhosamente em seus lugares secretos da terra e manipula o louco o caminho das massas através de seu próprio poder satânico até o dia quando ele poderá vir adiante com o espedor proclamando eu sou um satanista curva-se pois eu sou a mais alta personificação da vida humana. alguma evidência de uma nova era satânica os sete pecados mortais da igreja cristão são ganância orgulho inveja raiva gula luxúria e preguiça o satanismo advoga indulgência para cada um desses pecados pois eles podem revelar o caminho para uma gratificação física mental e emocional o satanista sabe que não há nada de errado em ser ganancioso pois isso somente significa que ele espera mais do que já tem ganância significa olhar em prol das posses dos outros e desejar obter coisas similares para si mesmo inveja e ganância são as forças motivacionais da ambição e sem ambição muito pouco de importante poderia ser obtido gula é simplesmente comer mais do que você necessita para se manter vivo quando você comeu demais até o ponto de obesidade outro pecado orgulho o motivará a recuperar sua aparência que recuperará o seu alto respeito qualquer um que compra uma peça de roupa com outro propósito do que cobrir seu corpo e protegê-lo dos elementos é culpado de orgulho satanistas frequentemente zombadores que afirmam que a etiqueta não é necessária isso precisa ser mostrado por estes destruidores de etiquetas que uma ou mais peças que eles mesmos estão usando não são necessárias para mantê-los quentes não há uma pessoa na terra que é completamente destituída de ornamentação o satanista revela que qualquer ornamentação do corpo do escanecedor mostra que ele também é culpado do orgulho indiferente de quão prolixo o cínico pode ser em sua descrição intelectual de como é livre ele ainda está usando os rudimentos do orgulho ser relutante em levantar pela manhã é ser culpado de preguiça e se você permanece bastante tempo na cama pode se encontrar cometendo outro pecado a luxúria para ter a menor excitação de desejo sexual é ser culpado de luxúria na condição de assegurar a propagação da humanidade a natureza fez a luxúria o segundo instinto mais poderoso o primeiro sendo a autopreservação compreendendo isso a igreja cristã fez fornicação o pecado original desse modo eles se asseguraram que ninguém escaparia desse pecado seu verdadeiro estado de ser é assim um resultado do pecado do pecado original o mais forte instinto em cada ser vivente é a autopreservação que nos traz ao último dos sete pecados mortais o ódio não é o nosso instinto de autopreservação que é despertado quando alguém nos agride quando nos tornamos furiosos o suficiente para nos proteger de outros ataques um satanista pratica esse princípio se um homem lhe atinge numa face golpeia-o na outra não poupe o agressor seja um leão no caminho seja perigoso sempre na derrota desde que os instintos naturais do homem o levam ao pecado todos os homens são pecadores e todos os pecadores vão para o inferno se alguém vai para o inferno então você encontrará todos os seus amigos lá o céu deve ser povoado mais propriamente por algumas estranhas criaturas se todos eles viveram para ir a algum lugar onde eles podem tocar arpas pela eternidade os tempos mudaram os líderes religiosos não pregam mais que todas as nossas ações naturais são repletas de pecado não pensamos mais que o sexo é sujo ou que ter orgulho por si mesmo é vergonhoso ou que esperar alguma coisa importante a mais é vicioso claro que não os tempos mudaram se você procura uma prova disso olha o quão liberal as igrejas se tornaram porque eles estão praticando todas as coisas que você prega satanistas escutam estas e outras declarações similares todo o tempo e eles concordam incondicionalmente mas se o mundo mudou muito por que continuar a se agarrar as fileiras de uma fé morta se muitas religiões estão negando suas próprias escrituras porque estão fora de moda e estão pregando as filosofias do satanismo porque não chamá-las pelo seu correto nome satanismo certamente isso se tornaria bem menos hipócrita nos últimos anos tem havido uma tentativa de humanizar o conceito espiritual do cristianismo isso tem se manifestado nos mais claros conceitos não espirituais missas que têm recitado em latim agora estão recitando na própria língua o que só faz o absurdo mais fácil de compreender e ao mesmo tempo despoja a cerimônia da sua natureza esotérica que é consistente com as opiniões do dogma é muito mais simples para obter uma reação emocional usando palavras e frases que ninguém pode entender no que com declarações que a mente mais simples poderá questionar quando escutá-los numa linguagem inteligível se padres e ministros fossem usar as técnicas para encher suas igrejas cem anos atrás que usam nos dias de hoje eles poderiam ser caricaturados de heresia chamados de demônios frequentemente perseguidos mas certamente excomungados sem hesitação os religiosos lamentam nós devemos acompanhar os tempos esquecendo que duelando com os fatores limitados e as mais profundamente mortais leis das religiões da luz branca nunca pode haver suficiente mudança para encontrar as necessidades do homem religiões do passado tem sempre representado a natureza espiritual do homem com pouca ou nenhuma preocupação com suas necessidades carnais ou mundanas eles tem considerado a sua vida apenas transitória e a carne nada mais que uma concha para fazer prazer físico trivial e a dor uma conveniente preparação para o reino de Deus quão bem a completa hipocrisia vem adiante quando o honrado faz uma mudança em sua religião para acompanhar a natural mudança do homem o único caminho que o cristianismo pode eterna e completamente servir as pessoas do homem é converter-se ao santa satanismo agora tem se tornado necessária uma nova religião baseada nos instintos naturais do homem para vir adiante eles lhe deram um nome e é chamado satanismo é este poder condenado que tem causado controvérsias religiosas sobre o controle da natalidade uma descontente admissão que a atividade sexual por divertimento está aqui para permanecer é o demônio que induz as mulheres a mostrarem as suas pernas para excitar os homens os mesmos tipos de pernas agora socialmente aceitáveis de serem admiradas que são mostradas pelas jovens religiosas quando elas caminham de lá para cá com suas roupas curtas que passo encantador na direção direita ou esquerda é possível que nós logo vejamos o topless de religiosas sensualmente rebolando seus corpos na missa Solemnist Rock Satan sorri e diz que adoraria essa finura muitas religiosas são moças muito lindas com pernas bonitas muitas igrejas com algumas das maiores congregações tem os maiores aplausos música sensual também satanicamente inspirado afinal o demônio sempre tem tido as melhores músicas os piqueniques da igreja apesar de toda a conversa de aunt Martha sobre a colheita generosa do senhor nada mais é do que uma boa desculpa para a glutonaria de domingo e cada um sabe que muito mais que a leitura da bíblia anda pelos arbustos o angariador de fundos auxiliar a muitos bazares de igrejas é comumente conhecido como um carnaval que é usado para a celebração da carne agora o carnaval está ok porque o dinheiro vai para a igreja e desse modo pode ser pregado contra as tentações do demônio será dito que essas coisas são apenas artifícios e cerimônias pagãs que os cristãos pegaram emprestado deles verdade mas os pagãos revelaram as delícias da carne e foram condenados pelas mesmas pessoas que celebram seus rituais mas o chamam por nomes diferentes padres padres e ministros estão na linha de frente das demonstrações de paz e mentindo nas estradas de ferro na frente de trens carregando o material de guerra com tanta dedicação quanto seus irmãos do clero dos mesmos seminários que estão abençoando as balas e bombas e combatentes nas capelas das forças armadas alguém deve estar errado em algum lugar seria satã o único qualificado para agir como acusador certamente eles o chamam assim quando um filho de cão alcança a maturidade se torna cachorro quando o gelo derrete é chamado de água quando 12 meses foram usados nós temos um novo calendário com um apropriado nome cronológico quando mágica se torna fato científico nos referimos a ele como medicina astronomia e etc quando um nome não é mais apropriado para determinada coisa é lógico apenas mudá-lo para um novo que seja melhor e se adapte ao assunto porque então nós não seguimos o mesmo processo na área da religião porque chamar a religião do mesmo nome quando os dogmas dessa religião não mais se adaptem ao original ou se a religião prega as mesmas coisas de sempre mas seus seguidores não praticam quase nada dos seus ensinamentos por que continuar a chamá-los pelo nome dado aos seguidores desta religião se você não acredita no que a religião ensina por que continua a suportar uma crença que é contraditória com seus sentimentos você nunca deveria votar numa pessoa ou numa ideia em que não acredita então por que perde o seu voto eclesiástico com uma religião que não é consistente com as suas convicções você não tem direito de se queixar sobre uma situação política para a qual tenha votado ou defendido em qualquer momento que inclui voltar atrás e complacentemente com os vizinhos que aprovam essa situação só por que eles são muito preguiçosos ou covardes para falar a sua mente assim é o escrutínio religioso igualmente se você não pode ser agressivamente honesto em suas opiniões por causa das consequências desfavoráveis de empregados líderes comunitários e etc você pode pelo menos ser honesto consigo mesmo na privacidade do seu próprio lar e com amigos íntimos você deve fortalecer a religião que possui os seus maiores interesses no coração satanismo é baseado numa filosofia muito sadia diz o emancipado mas por que chamá-lo satanismo por que não chamá-lo de algo tipo humanismo ou um nome que poderia ter a conotação de um grupo de feitiçaria algo um pouco mais esotérico algo menos barulhento há mais de uma razão para isso humanismo não é religião é simplesmente um modo de vida com nenhuma cerimônia ou dogma satanismo tem ambos dogma e cerimônia dogma como foi explicado é necessário satanismo difera e grandemente de todas as outras denominadas white light feitiçaria branca ou grupos mágicos atualmente no mundo essas moralistas e arrogantes religiões protestam que seus membros usam os poderes da magia apenas para propósitos altruísticos satanistas olham com desdém os grupos de feitiçaria branca porque eles sentem que altruísmo está doente num plano mercantil não é antinatural ter o desejo de obter coisas para si mesmo satanismo representa uma forma de egoísmo controlado isso não significa que você nunca faça nada para ninguém mas se você faz alguma coisa para alguém que você quer tornar feliz a felicidade dele lhe dará uma sensação de gratificação o satanismo defende uma prática modificada da regra de ouro nossa interpretação para esta regra é faça aos outros o que eles fazem a você porque se você faz aos outros como eles deveriam fazer a você e eles em retorno tratam você mal vai contra a natureza humana tratá-los com consideração você deveria fazer aos outros o mesmo que eles fariam a você mas se sua cortesia não é retornada eles deveriam ser tratados com a vingança que merecem os grupos de feitiçaria branca dizem que se você amaldiçoa uma pessoa isso retornará a você em triplo virá ao lar para pernoitar ou em algum momento o bumerangue retornará a quem o enviou essa é outra indicação da filosofia baseada na culpa que é defendida por esses neopagãos grupos pseudo cristãos feiticeiros brancos querem pesquisar feitiçaria mas não podem divorciar a si mesmos dos estigmas arraigados assim eles se chamam magos brancos e 70% de sua filosofia baseia-se nos vulgares e triviais dogmas do cristianismo qualquer um que pretenda se interessar em mágica e ocultismo por razões outras do que ganhar poder pessoal é o pior tipo de hipócrita o satanismo respeita o cristianismo pelo menos por ser uma filosofia baseada na culpa mas só pode sentir desprezo pelas pessoas que tentam parecer emancipadas da culpa por se ligarem a um grupo de feitiçaria então praticam a mesma filosofia básica do cristianismo magia branca é supostamente usada somente para o bem ou propósitos altruísticos e magia negra como dissemos é usada somente por egoísmo ou razões diabólicas satanismo não desenha nenhuma linha divisória mágica é mágica seja usada para ajudar ou embaraçar o satanista sendo um mágico teria a habilidade de decidir o que é justo então aplicar os poderes da mágica para alcançar suas metas durante as cerimônias de magia branca os praticantes permanecem dentro de um pentagrama para se protegerem das forças do mal que eles chamaram para ajudá-los para o satanista parece uma grande hipocrisia chamar essas forças para auxiliá-los enquanto ao mesmo tempo se protegem daqueles poderes verdadeiros que pediram em assistência o satanista entende que somente se pondo em aliança com essas forças pode ele completamente e sem hipocrisia utilizar os poderes das trevas na sua melhor vantagem numa cerimônia mágica satânica os participantes não unem as mãos e dançam ring around the rose num círculo queimas velas de várias cores para diferentes desejos chamam os nomes de pai filho espírito santo enquanto supostamente praticam as artes negras pegam um santo por guia pessoal para obter ajuda para os seus problemas molham a si mesmos em olhos aromáticos e esperam que o dinheiro apareça meditam para chegar ao grande despertar espiritual recitam longos encantamentos com o nome de jesus tecido em grandes medidas entre muito poucas palavras etc etc ad nauseum porque este não é o modo de praticar magia satânica se você não pode se divorciar de sua auto ilusão hipócrita você nunca terá sucesso como mágico muito menos como um satanista a religião satânica não só tem levantado a moeda e atirou completamente fora por esta razão porque ela deveria sustentar os muitos princípios para o qual é completamente oposta se denominando de qualquer outra coisa além do nome que está totalmente em comunhão com as doutrinas contrárias que fazem a filosofia satânica satanismo não é uma religião white light é a religião da carne do mundano da matéria tudo que é regido por satã a personificação do caminho da mão esquerda inevitavelmente a próxima questão argüida é admitido você não pode chamá-la humanismo porque humanismo não é religião mas porque igualmente uma religião em primeiro lugar se tudo o que você faz é o que vem naturalmente de qualquer maneira porque não fazê-la exatamente o homem moderno tem seguido um longo caminho ele tem se tornado frustrado com dogmas sem sentidos das religiões passadas nós estamos vivendo uma época de iluminação a psiquiatria tem feito grandes avanços no esclarecimento humano quanto a sua verdadeira personalidade estamos vivendo numa era de qualidade intelectual distinta de qualquer outra que o mundo já viu tudo isso está muito bom mas há uma falha nesse novo estado de qualidade é uma coisa aceitar algo intelectualmente mas aceitar a mesma coisa emocionalmente é um assunto completamente diferente a única necessidade que a psiquiatria não pode preencher é a inerente necessidade humana de emocionalizar através do dogma o homem necessita dogma e ritual fantasia e encantamento a psiquiatria apesar de todo o bem que tem feito tem roubado do homem da maravilha e fantasia que a religião no passado promoveu o satanismo realizando as necessidades correntes do homem preencheu a antiga lacuna entre religião e psiquiatria a filosofia satânica combina os fundamentos da psicologia bem estar honestamente emocionalizado ou dogma prover o homem com suas mais necessidades necessitadas fantasias não há nada errado com o dogma suprir não é baseado em ideias ou ações que vão completamente contra a natureza humana o caminho mais rápido entre dois pontos é a linha reta se todas as culpas que tem sido construídas podem ser transformadas em vantagens elimina a necessidade da purgação intelectual da psique na tentativa de limpá-lo de todas essas repressões satanismo é a única religião conhecida pelo homem que o aceita como ele é e promove a racionalidade de tornar uma coisa má numa coisa boa melhor do que esforçando-se excessivamente para eliminar a coisa má por essa razão depois de avaliar intelectualmente os seus problemas através do senso comum e extrair o que a psiquiatria nos tem ensinado se você ainda não pode emocionalmente liberar a si mesmo da culpa injustificada e pôr suas teorias em ação então você deveria aprender a fazer a sua culpa trabalhar para si deveria agir sobre os seus instintos naturais então se você não consegue se realizar sem o sentimento de culpa divirta-se na sua culpa isso pode soar como uma contradição de termos mas se você pensar sobre isso culpa pode frequentemente acrescentar um estímulo aos sentidos adultos deveriam aprender bem a lição com as crianças crianças frequentemente tem prazer em fazer alguma coisa que eles sabem que não deveriam fazer sim os tempos mudaram mas o homem não a base do satanismo sempre existiu a única coisa nova é a organização formal de uma religião baseada nas peculiaridades universais do homem por séculos várias estruturas de concreto pedra argamassa e ferro tem sido devotadas a abstinência do homem é o grande momento para os seres humanos parar de combater entre si e devotar o seu tempo para construir templos destinados à indulgência humana mesmo que os tempos tenham mudado e sempre o farão o homem permanece basicamente o mesmo por dois mil anos o homem tem feito penitência por algo que ele nunca deveria ter tido para sentir culpa em primeiro lugar nós estamos cansados de recusar a nós mesmos os prazeres da vida que merecemos hoje como sempre o homem necessita desfrutar a si mesmo aqui e agora em vez de esperar por suas recompensas no céu então por que não ter uma religião baseada na indulgência certamente é mais consistente com a natureza da besta nós não estamos mais suplicando fracamente tremendo diante de um impiedoso deus que não se preocupa se vivemos ou morremos nós temos autorrespeito pessoas orgulhosas nós somos satanistas inevitavelmente a próxima questão argüida é admitido você não pode chamá-la humanismo porque humanismo não é religião mas porque igualmente uma religião em primeiro lugar se tudo que você faz é o que vem naturalmente de qualquer maneira por que não fazê-la exatamente o homem moderno tem seguido um longo caminho ele tem se tornado frustrado com dogmas sem sentidos das religiões passadas nós estamos vivendo uma época de iluminação a psiquiatria tem feito grandes avanços no esclarecimento humano quanto a sua verdadeira personalidade estamos vivendo numa era de qualidade intelectual distinta de qualquer outra que o mundo já viu tudo isso está muito bom mas há uma falha nesse novo estado de qualidade é uma coisa aceitar algo intelectualmente mas aceitar a mesma coisa emocionalmente é um assunto completamente diferente a única necessidade que a psiquiatria não pode preencher é a inerente necessidade humana de emocionalizar através do dogma o homem necessita dogma e ritual fantasia e encantamento a psiquiatria apesar de todo bem que tem feito tem roubado do homem da maravilha e fantasia que a religião no passado promoveu o satanismo realizando as necessidades correntes do homem preencheu a antiga lacuna entre religião e psiquiatria a filosofia satânica combina os fundamentos da psicologia bem-estar honestamente emocionalizado ou dogma proveu o homem com suas mais necessidades necessitadas fantasias não há nada errado com o dogma suprir não é baseado em ideias ou ações que vão completamente contra a natureza humana o caminho mais rápido entre dois pontos é a linha reta se todas as culpas que têm sido construídas podem ser transformadas em vantagens elimina a necessidade da pulgação intelectual da psique na tentativa de limpá-lo de todas essas repressões satanismo é a única religião conhecida pelo homem que o aceita como ele é e promove a racionalidade de tornar uma coisa má numa coisa boa melhor do que esforçando-se excessivamente para eliminar a coisa má por essa razão depois de avaliar intelectualmente os seus problemas através do senso comum e extrair o que a psiquiatria nos tem ensinado se você ainda não pode emocionalmente liberar a si mesmo da culpa injustificada e pôr suas teorias em ação então você deveria aprender a fazer a sua culpa trabalhar para si deveria agir sobre os seus instintos naturais então se você não consegue se realizar sem o sentimento de culpa divirta-se na sua culpa isso pode soar como uma contradição de termos mas se você pensar sobre isso culpa pode frequentemente acrescentar um estímulo aos sentidos adultos deveriam aprender bem a lição com as crianças crianças frequentemente tem prazer em fazer alguma coisa que eles sabem que não deveriam fazer sim os tempos mudaram mas o homem não a base do satanismo sempre existiu a única coisa nova é a organização formal de uma religião baseada nas peculiaridades universais do homem por séculos várias estruturas de concreto pedra argamassa e ferro tem sido devotadas a abstinência do homem é o grande momento para os seres humanos parar de combater entre si e devotar o seu tempo para construir templos destinados à indulgência humana mesmo que os tempos tenham mudado e sempre o farão o homem permanece basicamente o mesmo por dois mil anos o homem tem feito penitência por algo que ele nunca deveria ter tido para sentir culpa em primeiro lugar nós estamos cansados de recusar a nós mesmos os prazeres da vida que merecemos hoje como sempre o homem necessita desfrutar a si mesmo aqui e agora em vez de esperar por suas recompensas no céu então por que não ter uma religião baseada na indulgência certamente é mais consistente com a natureza da besta nós não estamos mais suplicando fracamente tremendo diante de um impiedoso Deus que não se preocupa se vivemos ou morremos nós temos autorrespeito pessoas orgulhosas nós somos satanistas os quatro príncipes coroados do inferno satã origem hebreu adversário opositor acusador senhor do fogo o inferno o sul lucifer romano o condutor de luz iluminação o ar a estrela da manhã o oeste belial hebreu sem mestre base da terra independência o norte leviatã hebreu a serpente fora de suas profundezas o mar o oeste os nomes infernais abadon hebreu o destruidor adramelec demônio sumeriano apur demônio maia arimã demônio masdeano amon deus egípcio da vida e reprodução com cabeça de carneiro apolion sinônimo grego para satã o arquidemônio asmodeus demônio hebreu da sensualidade e luxúria originalmente criatura do julgamento astarote deusa fenícia da lascivia equivalente a estar babilônica azazel hebreu instruiu os homens a criarem armas de guerra introduziu os cosméticos balberite senhor caanita da convenção que se tornou mais tarde um demônio balaã demônio grego da avareza e cobiça bafomé adorado pelos templários como símbolo de satã bast deusa egípcia do prazer representada pelo gato beusebut hebreu senhor das moscas tomada do simbolismo do escaravelo behemoth personificação hebraica de satã na forma de um elefante beherite nome sírio para satã bilê deus celta do inferno shemosh deus nacional de moabites mais tarde um demônio simeris monta um cavalo negro e rege a áfrica coiote demônio do índio americano dagon demônio filisteu vingativo no mar dambala deusa serpente do voodoo demogorgon nome grego para demônio disse que não seria conhecido pelos mortais diabolus grego fluindo para baixo drácula nome romeno para demônio emau regente japonês do inferno aeronômios aeronímios príncipe grego da morte fenris filho de loque descrito como um lobo gorgo diminutivo de demogorgon nome grego para demônio raborim sinônimo grego para satã hecate deusa grega do mundo subterrâneo e feitiçaria ishtar deusa babilônica da fertilidade khali hindu filha de shiva alta sacerdotisa de tuges lilith demônio feminino hebraico primeira mulher de adão que lhe ensinou as cordas loque demônio teutônico mamon deus anamaico da riqueza e do lucro mania deus etrusca do inferno mantos deus etrusco do inferno marduk deus da cidade de babilônia mastema sinônimo hebreu para satã melectaos demônio yezide mefistóteles grego quem envia luz faustos metzli deus azteca da noite mikchan deus azteca da morte midgard filho de loque descrito como uma serpente milcom demônio amonita moloque demônio fenício e cananita mormo grego rei dos gols consorte de hecate namar demônio feminino grego da sedução nergal deus babilônio do hádis nihasa demônio do índio americano ninja deus polaco do mundo subterrâneo oyama nome japonês para satã pan deus grego da luxúria depois relegado ao demonismo pluto deus grego do mundo subterrâneo proserpina rainha grega do mundo subterrâneo pulca nome galês para satã rimon demônio sírio adorado em damasco sabásios demônio frígio identificado com dionísios adorado como serpente saitã equivalente noquiano de satã samael hebreu veneno de deus samnu demônio da ásia central sedit demônio do índio americano seqmet deus egípcia da vingança set demônio egípcio chaytán chaytán árabe para satã chiva o destruidor supai deus inca do mundo subterrâneo tamo contraparte chinesa para demônio cobiça e desejo chort nome russo para satã deus negro tescalotipoca nome asteca do inferno tamus deus sumeriano que mais tarde foi relegado ao demonismo tot deus egípcio da magia tunrida demônio feminino escandinavo chippon personificação grega de satã yautzin deus asteca do inferno yin lo wang regente chinês do inferno os demônios das religiões passadas tem sempre tido pelo menos em parte características animais evidência da necessidade constante do homem de negar que ele também é um animal pois deste modo daria um golpe poderoso ao seu ego empobrecido o porco foi desprezado pelos judeus e egípcios simbolizou os deuses freio os íris adonis perséfone ates e deméter e foi sacrificado aos íris e a lua mas com o tempo tornou-se degradado num demônio os fenícios adoraram um deus alado baal de que veio o demônio beuzebu ambos baal e beuzebu são idênticos ao dum bitro ou escaravela dos egípcios que apareciam para ressuscitar a si mesmo como o pássaro místico o fênix renascido das próprias cinzas os antigos judeus acreditavam através do seu contato com os persas que as duas grandes forças do mundo eram a hura masda o deus do fogo luz vida e benevolência e hariman a serpente o deus das trevas destruição morte e mal estes e inúmeros outros exemplos não somente representam os demônios humanos como animais mas também mostram sua necessidade de sacrificar os animais divinos originais e rebaixá-los o porco foi desprezado pelos judeus e egípcios simbolizou os deuses Frey Osíris Adonis Perséfone Hates e Deméter e foi sacrificado aos íris e à lua mas com o tempo tornou-se degradado num demônio os fenícios adoraram um deus alado Baal de que veio o demônio Beuzebú ambos Baal e Beuzebú são idênticos ao Dungbito ou escaravela dos egípcios que apareciam para ressuscitar a si mesmo como o pássaro místico o fênix renascido das próprias cinzas os antigos judeus acreditavam através de seu contato com os persas que as duas grandes forças do mundo eram Ahura Mazda o deus do fogo luz vida e benevolência e Hariman a serpente o deus das trevas destruição morte e mal estes e inúmeros outros exemplos não somente representam os demônios humanos como animais mas também mostram sua necessidade de sacrificar os animais divinos originais e rebaixá-los a demônios no tempo da reforma no século 16 um alquimista doutor johan faustos descobriu um método de invocar um demônio mefistófeles do inferno e fazer um pacto com ele assinou um contrato em sangue para vender sua alma a mefistófeles em retorno ao estado de mocidade e voltou a ser jovem quando o momento de morrer veio para faustos ele retirou-se para o quarto e tentou evitar mas o laboratório explodiu essa história é um protesto dos tempos contra a ciência química e magia para se tornar um satanista não é necessário vender sua alma ou demônio ou fazer um pacto com satã essa ameaça foi inventada pelo cristianismo para aterrorizar as pessoas assim elas não se perderiam no caminho com dedos repressivos e vozes tremidas ensinaram a seus seguidores que se cedessem às tentações de satã e vivessem suas vidas de acordo com as suas predileções naturais eles teriam de pagar por seus pecados prazerosos dando suas almas a satã e sofrendo no inferno por toda a eternidade pessoas começaram a acreditar que a alma pura era o passaporte para a vida eterna profetas piedosos ensinaram o homem a temer satã mas e os tempos como os termos como temente a Deus se Deus é tão misericordioso porque as pessoas tem de temê-lo vamos acreditar que não há lugar algum que possamos escapar do medo se você tem que temer Deus porque não ser um temente a satã e pelo menos ter a diversão que sendo temente a Deus é negada a você sem cada um desses medos indiscriminados os religiosos não teriam nada com o que manejar poderosamente seus seguidores a deusa teutônica da morte e filha de Locke foi chamada réu uma deusa pagã da tortura e da punição outro L foi acrescentado quando os livros do velho testamento foram formulados os profetas que escreveram a bíblia não conheciam o vocábulo réu eles usavam o hebreu Sheol e o grego Hades que significava o túmulo também o grego Tartaros que foi o lar dos anjos caídos o inferno dentro da terra e Gerena que era um vale próximo a Jerusalém onde o reinado e o refúgio de Moloque foi conquistado e queimado é assim que a igreja cristã desenvolveu a ideia de fogo e enxofre no inferno o inferno católico e protestante são lugares de eterna punição entretanto os católicos também acreditam que há um purgatório onde todas as almas vão por um tempo e um limbo onde as almas sem batismo vão o inferno budista está dividido em oito sessões os primeiros sete podem ser espiados a descrição eclesiástica do inferno é um lugar horrível de fogo e tormento no inferno de Dante e nos climas nórdicos foi conceituado como uma região muito gelada um refrigerador gigante mesmo com todas as ameaças de danação eterna e alma queimando os missionários cristão tem se encontrado acidentalmente com alguns que não engoliram tão rapidamente a sua saliva prazer e dor como beleza estão nos olhos do observador então quando missionários se aventuraram ao alasca e preveniram os esquimós dos horrores do inferno e o lago repleto de chamas esperando o transgressor eles ansiosamente perguntaram como nós chegamos lá a maior parte dos satanistas não aceita satã como um ser antropomórfico com cascos fendidos uma cauda barba e chifres ele simplesmente representa a força da natureza os poderes das trevas que tem sido chamados assim porque nenhuma religião tem encontrado essas forças fora da escuridão também a ciência não tem sido capaz de aplicar uma terminologia técnica para essa força é um reservatório de estampado que poucos podem usar porque eles faltam a habilidade de usar uma ferramenta sem primeiramente ter subdividido e classificado todas as partes que a fazem funcionar é a necessidade incessante de analisar o que impede muitas pessoas de tirarem vantagem dessas multifacetadas chaves para o desconhecido que os satanistas escolheram chamar satã satã como um deus demiurgo salvador pessoal ou o que quer que você o chame foi inventado foi inventado pelos fundadores de cada religião na face da terra para um único propósito para presidir do começo ao fim todas as denominadas atividades e situações pecaminosas aqui na terra consequentemente qualquer coisa resultando em gratificação física e mental foi definida como evil desse modo assegurando uma existência de culpa injustificada para todos então se evil eles tem nos denominado evil nós somos e assim seja a era satânica está sobre nós por que não tirar vantagem disso amor e ódio satanismo representa a bondade com quem a merece em vez de amor desperdiçado aos ingratos você não pode amar a todos é ridículo pensar que pode se você ama a todos e a tudo você perde seus poderes naturais de seleção e acaba se tornando uma pessoa de julgamento ruim de caráter e qualidade se alguma coisa é usada tão livremente ela perde o seu real significado portanto os satanistas acreditam que você deveria amar fortemente e completamente quem merece o seu amor mas nunca voltar a outra face ao inimigo o amor é uma das emoções mais intensas sentidas pelo homem a outra é o ódio forçando a você mesmo sentir amor indiscriminado é muito antinatural se você tenta amar a todos você somente vai diminuir os seus sentimentos por aqueles que merecem o seu amor o ódio reprimido pode se manifestar em muitas doenças físicas e emocionais aprender a liberar o seu ódio em direção àqueles que o merecem você pulga a si mesmo dessas emoções malignas e não necessita dirigir suas emoções reprimidas para quem ama nunca houve um grande movimento de amor na história do mundo que não acabasse no assassinato de grande número de pessoas devemos admitir para provar o quanto eles os amavam cada hipócrita que caminhou sobre a terra tenha obtido vantagem com amor cada religioso farisaico clama amor pelos seus inimigos mesmo quando errados eles se consolam em pensar que Deus os punirá em vez de admitir a si mesmos que eles são capazes de odiar seus inimigos e tratá-los da maneira que o merecem eles dizem para lá pela graça de Deus eu vou e rezam por eles porque deveríamos nos humilhar e nos rebaixar pela representação de cada comparação errônea satanismo tem sido imaginado como sinônimo de crueldade e brutalidade isto é assim somente porque as pessoas são medrosas diante da face da verdade e a verdade é que o ser humano não é totalmente benigno ou todo amor só porque o satanista admite que é capaz de ambos amor e ódio ele é considerado rancoroso ao contrário porque ele é capaz de dar abertura ao seu ódio através de uma cerimônia declarada ele é mais capaz de amar a mais profunda espécie de amor por reconhecer e admitir honestamente a ambos que sente amor e ódio não há confusão de uma emoção com outra sem ser capaz de experimentar cada uma dessas emoções você não pode experimentar completamente a outra sexo satânico muitas controvérsias tem surgido acerca dos pontos de vista satânicos do amor livre é frequentemente admitido que a atividade sexual é o fator mais importante da religião satânica e que a disposição para participar de orgias sexuais é um pré-requisito para se tornar um satanista nada poderia estar mais distante da verdade de fato oportunistas que não tem menor interesse no satanismo mas apenas nos aspectos sexuais são enfaticamente desencorajados o satanismo não prega liberdade sexual mas exclusivamente o verdadeiro senso da palavra amor livre no conceito satânico significa exatamente isso liberdade para cada um ser sincero a uma pessoa ou para favorecer seus desejos sexuais com muitas se você sente que é necessário para satisfazer suas necessidades o satanismo não encoraja atividade de orgia ou romance extramarital para aqueles para quem isso não vem naturalmente para muitos poderia ser muito antinatural e a deslealdade causaria dor aos seus companheiros escolhidos para outros poderia ser frustrante ficar limitado sexualmente só uma pessoa cada pessoa deve escolher por si mesma que forma de atividade sexual melhor se adapta às suas necessidades individuais a autoilusão forçando você mesmo a ser adúltero ou tendo parceiros sexuais quando não é casado somente para provar aos outros ou pior ainda a si mesmo que você é emancipado do pecado sexual é errado pelo critério satânico bem como deixar qualquer necessidade sexual não preenchida por causa dos sentimentos enraizados de culpa muitos daqueles que estão constantemente preocupados em demonstrar sua emancipação da culpa sexual estão na verdade presos a uma escravidão sexual maior do que os que simplesmente aceitam atividade sexual como uma parte natural da vida e não fazem alarde da sua liberdade sexual por exemplo é um fato estabelecido que a ninfomaníaca toda mulher e heroína das novelas infernais que sonham com homens não é sexualmente livre mas realmente frígida hiperambula de homem em homem porque ela é totalmente inibida de encontrar completa satisfação sexual outro equívoco é a ideia que a capacidade de engajar numa atividade sexual grupal é indicativa de liberdade sexual todos os grupos de sexo livre contemporâneos tem uma coisa em comum o desânimo perante o fetichismo e a atividade desviada atualmente os exemplos mais afetados de atividade sexual não fetichista pobremente disfarçados como liberdade tem um formato comum cada um dos participantes da ogia tira a roupa toda seguindo o exemplo mostrado na frente por um e fornica mecanicamente também seguindo o exemplo do líder nenhum dos participantes consideram que a sua forma emancipada de sexo pode ser considerada como organizado e infantil pelos não membros que falham em equiparar uniformidade com liberdade o satanista concebe que se ele é um conhecedor sexual e verdadeiramente livre da culpa sexual não pode ser sufocado pelos denominados revolucionários sexuais mais do que pela pudícia da sociedade baseada na culpa esses clubes de sexo livre falham completamente na meta da liberdade sexual a menos que a liberdade sexual possa ser expressa como uma base individual que inclui fetichismo pessoal não há absolutamente nenhuma razão para pertencer a organizações de liberdade sexual o satanismo justifica qualquer tipo de atividade sexual que propriamente satisfaz seus naturais desejos seja ele heterossexual homossexual bissexual ou mesmo assexual se você escolheu o satanismo também aprova qualquer fetichismo ou desvio que estimula sua vida sexual desde que isso não envolva ninguém que não queira ser envolvido a prevalência da conduta de desvio ou fetichista em nossa sociedade traria a ideia de uma infantilidade sexual há mais variações sexuais do que o indivíduo sem esclarecimento pode perceber travestismo sadismo masoquismo urolangnia exibicionismo para nomear somente um pouco dos mais predominantes cada um tem alguma forma de fetichismo mas porque eles são inconscientes da preponderância da atividade fetichista na nossa sociedade eles sentem que serão depravados se se submeterem aos seus apelos antinaturais mesmo o assexuado tem um desvio a sua assexualidade é muito mais anormal ter uma falta de desejo sexual exceto pela doença ou velhice ou outra razão válida que causou impotência do que ser sexualmente promíscuo de qualquer modo se um satanista prefere sublimação sexual sobre expressão sexual manifestada ele é inteiramente livre em sua escolha em muitos casos de sublimação sexual ou assexualidade qualquer tentativa de se emancipar sexualmente poderia recair para o assexual assexuais são invariavelmente sublimados sexuais pelo seu próprio modo ou preferência toda energia e interesse dirigido que poderia normalmente ser empregado em atividade sexual é canalizado para outros passatempos ou em suas ocupações escolhidas se uma pessoa favorece outros interesses além da atividade sexual é o seu direito e ninguém pode condená-lo por isso de qualquer modo a pessoa deveria pelo menos reconhecer o fato de que isso é uma sublimação sexual por causa da falta de liberdade de expressão muitos desejos sexuais secretos nunca progrediram além do estágio da fantasia falta de liberação frequentemente leva a compulsão e por essa razão um grande número de pessoas imaginam métodos velados para dar saída aos seus impulsos justamente porque mais atividade fetichista não está visivelmente manifestada o sexualmente ingênuo não deveria se enganar imaginando que não existe para citar exemplos de técnicas ingênuas usadas o homem travesti perdoa o seu fetichismo por usar roupas íntimas femininas enquanto vai para suas atividades diárias ou a mulher masoquista que pode usar uma cinta de borracha de menor tamanho então ela pode sentir prazer sexual derivado do seu fetichismo desconfortável através do dia sem ninguém descobrir a verdade essas ilustrações são mais simples e prevalentes exemplos do que outros que poderiam ser fornecidos o satanismo encoraja qualquer forma de expressão sexual que você pode desejar desde que isso não magoe ninguém mais essa declaração pode ser esclarecida para evitar interpretações errôneas por não magoar ninguém isso não inclui a mágoa sem intenção feita por aqueles que não poderiam concordar com suas visões de sexo por causa das suas ansiedades a respeito da moralidade sexual naturalmente você deveria evitar de ofender outros que significam muito para si como amigo íntimos e parentes de qualquer modo se você determinadamente se esforçar para evitar ofendê-los e a despeito dos seus esforços eles são acidentalmente magoados você não pode se sentir responsável e consequentemente não deveria sentir culpa como resultado de suas convicções sexuais ou se sentir magoado por causa dessas convicções se você está em constante medo de ofender o púdico por sua atitude a respeito do sexo então não há senso algum em tentar emancipar a si mesmo da culpa sexual de qualquer modo nenhum propósito serve para ostentar a sua permissividade outra exceção à regra diz respeito aos procedimentos com os masoquistas o masoquista obtém prazer em sentir dor desse modo negando ao masoquista seu prazer através da dor o magoa tanto quanto a atual dor física magoa o não masoquista a história de um realmente verdadeiro sádico ilustre o ponto o masoquista diz ao sádico bate-me e o impiedoso sádico replica não se uma pessoa quer ser magoada e desfrutar do padecimento então não há razão para não atendê-lo o termo sádico no uso popular descreve alguém que obtém prazer da brutalidade indiscriminada atualmente no entanto o verdadeiro sádico é seletista ele cuidadosamente escolhe de uma vasta reserva de vítimas apropriadas e sente grande prazer em dar àqueles que florescem na miséria a realização dos seus desejos o sádico bem ajustado é epicureano em selecionar aquelas cujas energias serão melhores auridas se uma pessoa é saudável o suficiente para admitir que é masoquista e gosta de se sentir escravizado e chicoteado o verdadeiro sádico fica contente de obsequiá-lo ao par das exceções precedentes o satanista não magoaria os outros violando seus direitos sexuais se você tentar impor seus desejos sexuais aos outros que não dão boas-vindas às suas remetidas você está infringindo liberdade sexual delas por essa razão o satanismo não defende o rápido molestação infantil zoofilia e outras formas de atividade sexual que requerem a participação daqueles que estão sem vontade ou cuja inocência ou ingenuidade permitiria serem intimidados ou desencaminhados para fazer algo contra a sua vontade se todas as partes envolvidas são adultos maduros que desejosamente tomam completa responsabilidade pelas suas ações e voluntariamente se engajem numa determinada forma de expressão sexual igualmente se é geralmente considerada tabu então não há razão para eles reprimirem suas inclinações sexuais se você está atento a todas as implicações vantagens e desvantagens e está certo que suas ações não ferirão ninguém que não deseje ou mereça ser magoado então você não tem razão para suprimir sua preferência sexual assim como duas pessoas não são exatamente a mesma na escolha da dieta ou tem a mesma capacidade no consumo da comida os gostos e apetites sexuais variam de pessoa para pessoa nenhuma pessoa ou sociedade tem o direito de impor limitações nos padrões ou frequência sexual de outra a conduta sexual de cada uma só pode ser julgada dentro do contexto de cada situação individual consequentemente o que uma pessoa considera sexualmente correto e moral pode ser frustrante para outra o reverso também é verdade uma pessoa pode ter grande perícia sexual mas é incorreto admitir uma outra cuja capacidade sexual não iguala a sua própria e inconsiderado por ele impor a si mesmo sobre outra pessoa o homem que tem um apetite sexual voraz mas que as suas necessidades sexuais da esposa não igualam a sua é injusto para ele esperar que ela corresponda entusiasticamente suas propostas mas ela deve desenvolver o mesmo grau de consideração na hipótese de que ela não sinta grande paixão ela não deveria tão pouco aceitá-lo passivamente mas com prazer aceitá-lo sexualmente ou avisá-lo sem reclamação que ele pode escolher obter a liberação da sua necessidade em outro lugar incluindo práticas autoeróticas a relação ideal é aquela em que as pessoas estão em profundo amor uma com a outra e são sexualmente compatíveis de qualquer modo relações imperfeitas são relativamente incomuns é importante apontar aqui que amor espiritual e amor sexual podem mas não necessariamente ir de mão em mão se há uma certa quantidade de compatibilidade sexual frequentemente é limitada e alguns mas não todos dos desejos sexuais poderão ser preenchidos não não há prazer sexual maior do que aquele derivado da associação com alguém que você ama profundamente se você está bem compatível sexualmente se você não está compatível com o outro sexualmente entretanto pode ser acentuado que a falta de compatibilidade sexual não indica falta de amor espiritual um pode e frequentemente acontece existir sem o outro como verdade frequentemente um membro do casal vale-se de atividade sexual externa porque ele ama profundamente o seu companheiro e deseja evitar magoar ou se impor sobre o seu companheiro profundo amor espiritual é enriquecido pelo amor sexual e é certamente necessário algum ingrediente para qualquer relação satisfatória mas por causa das predileções sexuais diferentes atividade sexual externa ou masturbação algumas vezes provém um suplemento necessitado masturbação considerada um tabu sexual por muitas pessoas criam um problema de culpa não facilmente negociada muita ênfase pode ser colocada nesse tópico e isso constitui um ingrediente extremamente importante de muitos trabalhos mágicos bem sucedidos desde que a bíblia judaico-cristã descreveu o pecado de Onã o homem tem considerado a seriedade e consequência do vício solitário ainda que sexologistas modernos tenham explanado o pecado de Onã como um simples coitos interruptos o estrago tem sido feito através de séculos de teologia equivocada ao par dos crimes sexuais masturbação é um dos mais censurados dos atos sexuais durante o último século textos inumeráveis foram escritos descrevendo as horríveis consequências da masturbação praticamente todas as doenças físicas e mentais são atribuídas aos demônios da masturbação a palidez da pele respiração lenta expressão furtiva tórax encorvado nervosismo acne e perda de apetite são apenas algumas das muitas características supostamente resultantes da masturbação colapso físico e mental total foi assegurado a quem não tomou cuidado com as advertências nos manuais para jovens as descrições infernais em tais textos seriam praticamente hilárias não fosse pelo fato infeliz que desde que sexologistas doutores escritores e etc tem feito muito para remover o estigma da masturbação as culpas profundamente assentadas induzidas pela falta de senso naqueles primitivos compêndios sexuais tem sido parcialmente eliminada uma grande percentagem de pessoas especialmente aqueles acima de 40 anos não pode aceitar naturalmente o fato de que a masturbação é natural e saudável mesmo que eles agora aceitem intelectualmente e eles em retribuição relatam sua repugnância frequentemente subconsciente para seus filhos se era imaginado que alguém poderia se tornar insano apesar das inúmeras advertências sua prática autoerótica persistiu esse mito irracional cresceu com as notícias sobre a intensa difusão da masturbação entre os doentes mentais dos hospícios era aceito que desde que praticamente todos os doentes mentais se masturbavam era sua própria masturbação que os havia tornado loucos ninguém nunca parou para considerar que a falta de parceiros sexuais de sexo oposto e a libertação da inibição que é a característica de extrema insanidade eram as reais razões para a prática masturbatória do insano muitas pessoas preferiam ter seus parceiros buscados fora da atividade sexual do que realizar atos autoeróticos por causa de seus próprios sentimentos de culpa a repugnação do companheiro a respeito deles se envolverem em masturbação ou medo da própria repugnação do companheiro apesar de muitos casos surpreendentes um prazer de segunda mão é obtido através do conhecimento que o parceiro está tendo experiências sexuais com terceiros contudo isso é raramente admitido se a estimulação é obtida pela imaginação de que o parceiro se envolveu com outros isso deveria ser salientado abertamente para que ambos os parceiros possam ganhar com suas atividades todavia se a proibição da masturbação é somente reservada para sentimentos de culpa de um ou ambos eles deveriam fazer um esforço para erradicar essas culpas ou utilizá-las muitas relações poderiam ser salvas da destruição se as pessoas envolvidas não sentissem culpa sobre a realização do ato natural de masturbação a masturbação é considerada como mar porque produz prazer derivado da intenção de afagar uma área proibida do corpo pela sua própria mão os sentimentos de culpa que acompanham muitos atos sexuais podem ser suavizados pela controvérsia religiosa aceitável que suas delícias sexuais são necessárias para produzir a prole ainda que você cautelosamente observe o calendário acerca dos dias seguros você não pode contudo acalmar-se com esse fundamento enquanto se envolve na prática masturbatória nenhuma importância que tenha sido contada sobre a concepção imaculada igualmente se a fé cega permite a você engolir esse absurdo você sabe muito bem que se você quer produzir um filho precisa ter contato sexual com uma pessoa do sexo oposto se você se sente culpado por cometer o pecado original você certamente sentirá sempre uma culpa profunda por realizar um ato sexual exclusivo para autogratificação sem nenhuma intenção de criar crianças o satanista compreende plenamente porque religiosos declaram a masturbação seduentia com todos os outros atos naturais que as pessoas desejam fazer não importa o quão severamente reprimidos causar culpa é uma importante faceta do malicioso esquema para obrigar pessoas a reparar os seus pecados pagando seus dízimos em templos de abstinência mesmo se uma pessoa não está se debatendo sobre a carga de uma culpa religiosa induzida ou pensa que não está o homem moderno sente vergonha se submete aos seus desejos masturbatórios um homem pode sentir roubado em sua masculinidade se ele se satisfaz autoreoticamente melhor do que se envolve no jogo competitivo de caçar mulher a mulher pode satisfazer a si mesma sexualmente mas anseia por ego gratificação que vem com o esporte da sedução nem casa nova nem o vampiro falsificado se sente bem quando submetido a masturbação para gratificação sexual ambos prefeririam sempre um parceiro inadequado satanicamente falando entretanto é muito melhor se envolver numa perfeita fantasia do que colaborar numa experiência frustrante com outra pessoa com a masturbação você está no completo controle da situação para ilustrar o fato incontestável que a masturbação é uma prática inteiramente normal e saudável é realizada por todos os membros do reino animal crianças também seguem seus desejos instintivos de masturbação a menos que eles tenham sido repreendidos pelos seus pais indignados que foram indubitavelmente ralhados pelos seus pais e assim por diante na linha ascendente é infortunado mas verdadeiro que as culpas sexuais dos pais passam imutavelmente para os seus filhos na obrigação de salvar seus filhos do destino sexual mal fadado de seus pais avós e possivelmente nossos o código moral deturpado do passado precisa ser revelado pelo que ele é um código pragmaticamente organizado de regras que se rigidamente obedecido poderia nos destruir a menos que nos emancipemos dos padrões sexuais ridículos da nossa sociedade atual incluindo a denominada revolução sexual as neuroses causadas por aquelas regras sufocantes persistirão aderir a nova moralidade sensível e humanística do satanismo pode e farão evoluir uma sociedade em que nossos filhos crescerão plenos de saúde e sem a devastadora e atravancada moral de nossa atual e doente sociedade nem todos os vampiros chupam sangue satanismo representa responsabilidade para o responsável em vez de se referir a vampiros psíquicos muitas pessoas que caminham sobre a terra praticam a arte requintada de fazer os outros se sentirem responsáveis e mesmo em dívida para com eles sem causa o satanismo observa esses sanguessugas numa verdade clara vampiros psíquicos são indivíduos que drenam dos outros sua energia vital esse tipo de pessoa pode ser encontrado em todas as avenidas da sociedade eles não desempenham nenhum propósito útil em nossas vidas e não tem nenhum desígnio de amor ou amigos verdadeiros até agora nos sentimos responsáveis pelos vampiros psíquicos sem saber o porquê se você pensa que pode ser a vítima de uma determinada pessoa algumas simples regras de que o ajudará a tomar uma decisão a uma pessoa que você frequentemente recebe ou visita mesmo que realmente não queira porque você sabe que se sentirá culpado se não o fizer ou você se descobre frequentemente fazendo favores para alguém que nunca vem adiante e perde mas sugere frequentemente o vampiro psíquico usará a psicologia reversa dizendo ó eu não posso pedir a você por isso e você em retorno insiste em fazê-lo o vampiro psíquico nunca exige nada de você isso pareceria muito presunçoso eles simplesmente deixam os seus desejos serem conhecidos de maneira sutis impedirá que eles sejam considerados pestes eles nunca pensariam em impor e são sempre capazes de aceitar a sua sorte sem a menor importância externamente seus pecados não são de ação mas de omissão é o que eles não dizem não o que eles querem dizer que faz você sentir muito responsável por eles eles também são muito astuciosos em abrir suas pretensões com você porque eles sabem que você se ressentiria disso e teria uma razão tangível e legítima para condená-los uma grande parcela dessas pessoas tem atributos especiais que fazem sua dependência sobre você mais possível e muito mais efetiva muitos vampiros psíquicos são inválidos ou pretendem ser ou são mentalmente e emocionalmente perturbados outros podem simular ignorância ou incompetência então sem compaixão ou mais frequentemente com irritação você fará coisas para eles a maneira tradicional de banir um demônio ou elemental é reconhecê-lo pelo que ele é e exorcizá-lo o reconhecimento desses demônios modernos e seus métodos é o único antídoto para a sua ação devastadora sobre você muitas pessoas aceitam passivamente esses indivíduos viciosos de fisionomia de valor somente porque suas manobras insidiosas nunca foram apontadas eles somente aceitam estas pobres almas como sendo menos afortunadas do que eles e sentem que precisam ajudá-los do modo que puderem é um senso equivocado de responsabilidade ou infundado senso de culpa que nutre bem os altruísmos em cima da festa desses parasitas o vampiro psíquico consegue existir porque escolhe engenhosamente pessoas conscientes responsáveis como vítimas pessoas com grande dedicação pelas suas obrigações morais em alguns casos nós somos vampirizados por grupos de pessoas assim como por indivíduos cada organização construída pelo capital seja ela uma fundação de caridade conselho comunitário religioso ou associação fraterna e etc cuidadosamente seleciona a pessoa que é habilidosa em fazer os outros se sentirem culpados pelo seu presidente ou coordenador o trabalho do presidente é nos intimidar para abrir primeiro nossos corações e depois nossas carteiras para o recepiente da boa vontade nunca mencionar mencionando que em muitos casos seu tempo não é dado desinteressadamente mas que eles estão ganhando um gordo salário pelas suas obras nobres eles são mestres em manipular a simpatia e consideração de gente responsável frequentemente vemos pequenas crianças que são enviadas adiante pelos auto-honrados fagins para sem complicação extrair donativos agradavelmente ah é claro pessoas que não se sentem felizes a menos que deem mas muitos de nós não se encaixa nessa categoria infortunadamente nós estamos frequentemente nos pondo em fazer coisas que genuinamente não sentimos que deveria ser exigida de nós uma pessoa consciente acha que é muito difícil decidir entre caridade voluntária e imposta ela espera fazer o que é certo e justo e acaba perplexo tentando decidir exatamente quem ela deveria ajudar e que grau de ajuda deveria corretamente ser esperada dela cada pessoa precisa decidir por si mesma qual é a sua obrigação para com seus respectivos amigos família e comunidade antes de dar o seu tempo e dinheiro para aqueles de fora sua família imediata e seu fechado ciclo de amigos ele precisa decidir do que dispor sem privar aqueles que são mais chegados a ele quando tomar essas coisas em consideração ele precisa estar certo de incluir a si mesmo entre aqueles que significam muito para si ele precisa avaliar cuidadosamente a validade do pedido e a personalidade e motivos de cada pessoa que lhe pede alguma coisa é extremamente difícil para uma pessoa aprender a dizer não quando em toda sua vida ela tem dito sim mas a menos que ele espere ter vantagem constantemente deve aprender a dizer não quando as circunstâncias justifiquem fazê-lo se você permiti-los os vampiros psíquicos gradualmente se infiltrarão no seu dia a dia até que você perca sua privacidade e seu sentimento constante a respeito deles esvaziará você de toda ambição um vampiro psíquico sempre selecionará a pessoa que é relativamente capaz e satisfeita com a vida uma pessoa que é bem casada contente com seu trabalho e geralmente bem ajustada com o mundo a sua volta para se alimentar dela o fato genuíno de que o vampiro psíquico escolhe para vitimar uma pessoa feliz mostra que ele está carente de todas as coisas que sua vítima tem ele fará qualquer coisa para trazer encrenca e desamonia entre sua vítima e as pessoas que lhe são caras por esta razão seja precavido de qualquer um que pareça não ter nenhum amigo real e nenhum interesse aparente pela vida exceto você ele naturalmente contará a você que é muito seletivo em sua escolha de amizades ou que não gosta de fazer amigos facilmente por causa dos altos padrões que ele fixa para suas companhias para adquirir e manter amigos alguém precisa ser muito condescendente com ele algo algo de que o vampiro psíquico é incapaz mas ele se apressará e acrescentar que você preenche todos os requisitos e é verdadeiramente uma excelente exceção entre os homens você é um dos muito poucos merecedores de sua amizade com receio de que você confunda amor desesperado que é uma coisa muito egoísta com vampirismo psíquico a vasta diferença entre as duas precisam ser esclarecidas o único caminho para saber se você está sendo vampirizado é comparar o que você dá à pessoa em relação ao que ela lhe dá em troca você precisa algumas vezes se aborrecer com as obrigações impostas pelo seu amor por um amigo íntimo ou mesmo um empregador mas antes que você os rotule como vampiros psíquicos precisa perguntar a si mesmo o que estou obtendo em troca se seu esposo ou amor insiste que você o chame frequentemente mas você também exige a consideração para você pelo seu tempo gasto precisa entender que esta é uma dada e apropriada situação ou se é hábito de um amigo chamá-lo para ajudar em momentos inoportunos mas você igualmente depende dele para lhe dar prioridade as suas necessidades imediata precisa considerar que é uma troca justa se seu empregador pede para você fazer um pouco mais do que lhe é habitualmente esperado em sua condição particular mas ignora eventuais atrasos ou lhe dá tempo quando frequentemente necessita dele você certamente não tem razão para reclamar e não necessita sentir que ele está tirando vantagem de você se você está contudo sendo vampirizado se você é incessantemente chamado ou esperado a conceder favores para alguém que quando você necessita de um favor sempre acontece de ter outras obrigações urgentes muitos vampiros psíquicos lhe darão coisas materiais pelo expresso propósito de fazer você sentir que está em dívida com eles amarrando a eles a diferença entre o seu presente e o deles é que o seu pagamento em retorno não precisa vir em forma material eles esperam que você se sinta obrigado a eles e deveria ficar muito desapontado e mesmo ressentido se você tentasse retribui-los com objetos materiais em essência você deve vender sua alma para eles e eles constantemente lembrarão a você de sua obrigação para com eles mas não lembrando você ser puramente satânico a única maneira de negociar com o vampiro psíquico é o jogo do silêncio e comportar-se como se eles fossem genuinamente altruístas e realmente não esperarem por nada em retorno ensine-os a lição que eles graciosamente dão a você agradecendo-os sonoramente por toda a atenção que lhe deu e saindo fora desse modo você sairá fora como vencedor o que pode eles dizerem e quando você está inevitavelmente esperando reparar a sua generosidade esta é a pior parte você diz não mas de novo graciosamente quando eles sentem que você está saindo de suas presas duas coisas acontecerão primeiro eles agirão apertando esperando que seu velho sentimento de dever e simpatia retorne e quando e se não acontece eles mostrarão suas cores verdadeiras e se tornarão irados e vingativos uma vez que você moveu-os até este ponto pode jogar o papel da parte ofendida depois de tudo você não fará nada errado apenas aconteceu de ter obrigações urgentes quando eles necessitavam de você e desde que nada era esperado em troca pelos seus presentes não deveria ter sentimentos pesados geralmente os vampiros psíquicos concebem que seus métodos foram descobertos e não pressionam o resultado ele não continuará a perder o seu tempo com você mas se moverá para sua próxima vítima insuspeitada há momentos contudo quando o vampiro psíquico não libera sua presa tão facilmente e fará tudo para atormentar você eles têm todo o tempo para isso porque quando uma vez rejeitados eles negligenciarão tudo ou seja o que pouco tem para devotar seus momentos de vigília em planejar a vingança para o que eles se sentem autorizados por esta razão é melhor evitar uma relação com esse tipo de pessoa em primeiro lugar a adulação e dependência que você permite em primeiro lugar pode ser muito lisonjeira e os presentes materiais muito atrativos mas você eventualmente acabará pagando por eles muitas vezes mais não desperdice o seu tempo com pessoas que finalmente destruirão você mas se concentre naqueles que apreciarão sua responsabilidade por eles e do mesmo modo sentirão responsáveis por você e se você é um vampiro psíquico tome cuidado acautele-se do satanista ele está pronto e desejoso de enviar um júbilo com júbilo uma estaca proverbial em seu coração indulgência não compulsão o mais alto plano de desenvolvimento é a qualidade da matéria o satanismo encoraja os seus seguidores a serem indulgentes com seus desejos naturais somente assim fazendo você pode ser uma pessoa completamente satisfeita sem frustrações que possam ser prejudiciais a si e a outros a sua volta por essa razão a descrição mais simplificada do credo satânico é indulgência em vez de abstinência pessoas frequentemente confundem compulsão com indulgência mas há um mundo de diferença entre as duas uma compulsão nunca é criada pela indulgência mas pela falta de capacidade de perdoar por fazer de alguma coisa tabu só serve para intensificar o desejo qualquer um gosta de fazer as coisas que lhe tem sido vedadas os frutos proibidos são os mais doces webster em psicoplédica e dicionário definem indulgência dessa maneira render-se não restringir ou oprimir dar livre curso gratificar pela condescência se render a a definição do dicionário para a compulsão é o ato de compelir ou dirigir pela força física ou moral restrição da vontade compulsoriedade obrigação em outras palavras indulgência implica em escolha enquanto que compulsão indica falta de escolha quando uma pessoa não tem propriamente liberdade com seus desejos eles crescem rapidamente e se tornam compulsão se todos tem um lugar e momento particular para periodicamente favorecerem os seus desejos sem medo de complicação ou reprovação seriam suficientemente livres para desenvolver vidas sem frustração no dia a dia do mundo seriam livres para mergulharem impetuosamente em qualquer tarefa que possam escolher em vez de irem para suas obrigações sem interesse seus anseios frustrados pela condenação dos seus desejos naturais isso poderia se aplicar na maioria dos casos mas haverá sempre aqueles que trabalham melhor sob pressão geralmente aqueles que necessitam sofrer uma certa quantidade de injustiça para produzirem com plena capacidade estão basicamente em vocações artísticas mais tarde será dito mais sobre o preenchimento através da autocondenação isso não significa que todos os artistas estão nessa categoria pelo contrário muitos artistas são incapazes de produzir a menos que suas necessidades básicas de animal tenham sido satisfeitas para a maior parte não é o artista ou o indivíduo mas o homem ou a mulher de meia idade que não é livre para com os seus desejos é irônico que é a pessoa responsável respeitável quem paga os impostos sociais a quem seria dada a menor parcela em retorno é ele quem deveria ser sempre consciente de suas obrigações morais e quem é condenado pela indulgência normal dos seus desejos naturais a religião satânica considera isto uma grande injustiça ele que sustenta suas responsabilidades deveria ser o mais autorizado para os prazeres de sua escolha sem a censura da sociedade que serve finalmente uma religião foi criada para premiar e gratificar aqueles que sustentam a sociedade em que vivem em paz em vez de denunciá-los pelas suas necessidades humanas de cada conjunto de princípios seja ele religioso político ou filosófico algumas coisas boas podem ser extraídas entre a loucura do conceito hitleriano um ponto permanece como exemplo brilhante disto força através da alegria Hitler não foi tolo quando ele ofereceu aos alemães a felicidade a nível pessoal para insuflar sua lealdade a ele e desenvolveu grande eficiência neles tem sido claramente estabelecido que a maioria de todas as doenças são de natureza psicosomática e que as doenças psicosomáticas são o resultado direto das frustrações tem sido dito que o bom morre jovem o bom pelos padrões cristãos morre cedo é a frustração dos nossos instintos naturais que permite a deterioração prematura de nossas mentes e corpos tem estado muito na moda meditar na melhoria da mente e do espírito e considerar em dar prazer ao próprio corpo a essência real sem o corpo e o espírito não pode existir para ser grosso cru e descortês por último muitas pessoas que se consideram emancipadas tem a estupidez de ser normal apenas para transcender na idiotice pelo caminho de dobrar seu traseiro até encontrar seu umbigo mantendo-se com duras e exóticas dietas como arroz branco e chá eles sentem que chegarão ao grande estado de desenvolvimento espiritual bobagem diz o satanista ele deveria antes comer uma refeição substanciosa exercitar a sua imaginação e transcender através de um preenchimento físico e emocional isso significa para o satanista que antes de ser subordinado sem razoabilidade e pretenciosas religiões por muitos séculos deveria saudar a chance de ser humano por uma vez se alguém pensa que condenando seus desejos naturais pode evitar mediocridade deveria examinar as seitas místicas do oriente que tem estado em grande prestígio intelectual em anos recentes cristianismo é um chapéu velho então aqueles que desejam escapar de suas cadeias tem se voltado para as denominadas religiões de iluminação como o budismo apesar do cristianismo estar certamente merecendo a crítica que tem recebido ele tem recebido mais do que a sua parcela de responsabilidade os seguidores dos credos místicos são tão culpados de pequenos humanismos quanto os cristãos desencaminhados ambas as religiões são baseadas em filosofias banais mas as religiões místicas professam a iluminação e a emancipação do dogma do pecado baseado na culpa que é tipificado no cristianismo contudo o misticismo ocidental está muito mais preocupado do que o cristianismo em evitar ações animais que lhe lembre que ele não é um santo mas simplesmente um homem somente uma outra forma de animal algumas vezes melhor mas frequentemente pior do que aqueles que caminham de quatro e que por causa do seu desenvolvimento espiritual e intelectual divino tem sido o mais cruel de todos o satanista pergunta o que está errado em ser humano e ter limitações humanas tais quais bens por negar seus desejos o místico tem sido mais impedido de superar a compulsão do que a alma dos seus pais o cristianismo os credos místicos orientais tem ensinado as pessoas a contemplarem os seus umbigos ficar sobre as cabeças olhar em muros vazios evitar o uso de rótulos na vida e disciplinar a si mesmo contra qualquer desejo de prazer material entretanto estou certo de que tem sido justamente as autodenominadas disciplinas yogis com a inabilidade de controlar o hábito de fumar como qualquer outro ou justamente como muitos supostamente budistas iluminados que se tornam tão excitados quanto pessoas menos atentas quando são confrontados com um membro de outro ou em alguns casos do mesmo sexo além do mais quando inquiridos a explicar a razão da sua hipocrisia essas pessoas se refugiam na ambiguidade que caracterizam a sua fé ninguém pode segurá-los se não há uma resposta direta às perguntas que têm sido feitas o simples fato material é que muitas coisas que tem coberto esse tipo de pessoa com a fé que prega abstinência é indulgência seu masoquismo compulsivo é a razão para escolher uma religião que não só defende a autocondenação como também exalta-os por isso e dá a eles a sacrossanta avenida de expressão das suas necessidades masoquistas quanto maior a injúria que eles possam praticar mais santos se tornam masoquismo para a maioria das pessoas representa a rejeição da indulgência o satanismo evidencia muitos significados por detrás dos significados e considera masoquismo ser uma indulgência se qualquer um tentar controlar ou mudar uma pessoa de seus aspectos masoquistas é encontrada com ressentimento ou carência o satanista não condena essas pessoas por dar vazão aos seus desejos masoquistas mas não sente o maior desprezo para aqueles que não podem ser suficientemente honestos pelo menos consigo para encarar e aceitar o seu masoquismo como uma parte natural de personalidade completa ter de usar uma religião como uma desculpa para o seu masoquismo é muito ruim mas essas pessoas atualmente tem o descaramento de se sentirem superiores àqueles que não estão envolvidos na autoilusão declarada dos seus fetiches essas pessoas seriam as primeiras a condenar um homem que obteve seu relaxamento semanal com uma pessoa que lhe bateria sonoramente do mesmo modo se relaxando de cada coisa que lhe faria se tenso como eles são um compulsivo frequentador de igreja ou religioso fanático por achar adequado o relaxamento para os seus desejos masoquistas ele não necessita de se humilhar ou se condenar a todo momento como fazem aqueles masoquistas compulsivos satanistas são encorajados à indulgência dos sete pecados mortais então eles não necessitam ferir ninguém eles foram inventados pela igreja cristã apenas para usuflar culpa em parte dos seus seguidores a igreja cristã sabe que é impossível para qualquer um evitar cometer esses pecados pois eles são todas as coisas que nós seres humanos mais naturalmente fazemos depois de inevitavelmente cometer esses pecados oferecem finanças à igreja como maneira de retribuir a deus que é utilizado como um calmante da sua consciência paroquiana satan nunca utilizou um livro de regras porque as forças naturais vitais tem tornado o homem pecador e desejoso de se preservar e a seus sentimentos todavia tentativas de perversão tem sido feitas em seu corpo e ser por culpa destas almas que apenas ilustram como a conceituação e o seu uso errado das regras de indulgência versus compulsão tem se tornado atividade sexual é certamente estimulada e encorajada pelo satanismo mas obviamente o fato que é a única religião que honestamente toma essa defesa é a razão que tem sido dado tanto espaço literário naturalmente se muitas pessoas pertencem a religiões que os reprimem sexualmente qualquer coisa escrita nesta provocante matéria vai torná-los um leitor excitado se todas as tentativas de vender alguma coisa tem falhado sexo sempre o venderá a razão para isso é que ainda que as pessoas agora aceitem conscientemente o sexo como uma função necessária e normal seus subconscientes estão ainda amarrados pelo tabu que a religião tem colocado sobre ele assim de novo o que é condenado é mais intensamente desejado é este objeto imaginário de medo relativo ao sexo que causa a literatura dedicada a aspectos da maneira satânica para obscurecer todos os outros escritos sobre satanismo o verdadeiro satanista não é mais controlado pelo sexo do que é controlado por qualquer dos outros desejos bem como das coisas prazerosas o satanista é o mestre delas antes de ser controlado pelo sexo ele não é o demônio pervetido que está justamente esperando a oportunidade para deflorar toda jovem virgem nem é ele o degenerado fugidil que furtivamente faz hora em livrarias sujas babando sobre fotografias indecentes se pornografia preenche suas necessidades no momento ele francamente compra alguns itens de escolha e os lê atentamente e sem culpa durante o seu lazer nós temos de aceitar o fato que o homem se torna descontente em ser constantemente reprimido mas devemos fazer o que possamos para ao menos temperar os desejos pecaminosos do homem a fim de que não tornem excessivos nesta nova era dizem os religiosos do caminho da mão direita para o satanista questionador por que continuar a pensar nesses desejos como vergonhosos e algo a ser reprimido se você pode agora admitir que eles são naturais retorno satanista podia podia ser que os religiosos da luz branca sejam um pedaço de uva zeda sobre o fato que eles não pensaram de uma religião antes dos satanistas que poderia ser agradável seguir e se a verdade fosse conhecida eles não gostariam também de um bocado de mais prazer fora da vida mas pelo medo de perder sua face não podem admiti-lo podia também ser que eles temam a vontade das pessoas depois de ouvir sobre satanismo dizerem a si mesmos isto é pra mim porque eu deveria continuar com uma religião que me condena por cada coisa que eu faço ainda que não haja nada de errado com ela o satanista considera que esta é a verdadeira e a verdade mais apropriada há certamente muita evidência que as religiões do passado estão pondo um fim cada vez mais as suas ridículas restrições contudo quando uma religião inteira é baseada em abstinência ao invés de indulgência como deveria ser se torna desajeitada quando tenta se revisar para encontrar as necessidades correntes do homem então por que perder tempo comprando aveia para um cavalo morto o dogma do satanismo é indulgência ao invés de abstinência mas não é compulsão o propósito considerado de executar o ritual de sacrifício é arremessar a energia provida pelo sangue da vítima recentemente abatida dentro da atmosfera do trabalho mágico desse modo intensificando as chances de sucesso do mago o mago branco admite que desde que o sangue representa a força da vida não há melhor maneira para apaziguar os deuses ou demônios no que presenteá-los com quantidades apropriadas dele combine esta razão com o fato que uma criatura agonizante está expendendo uma superabundância de adrenalina e outras energias bioquímicas e você tem o que aparenta ser uma combinação incapaz de ser anulada o mago branco alerta contra as consequências envolvidas no assassinato de um ser humano naturalmente usa pássaros ou outra criatura inferior em suas cerimônias parece que esses falsos devotos desprezíveis não sentem culpa em tirar uma vida não humana por ser contrário a tirar uma vida humana o fato é que se o mágico é merecedor do seu nome ele não será inibido o suficiente para liberar a necessária força do seu próprio corpo ao invés do de uma vítima sem merecimento ou sem vontade contrário a todas as teorias mágicas estabelecidas a liberação da força não é efetuada pelo atual derramamento de sangue mas no espasmo mortal de uma criatura vivente essa descarga de energia bioelétrica é o mesmo que ocorre durante qualquer intensificação profunda das emoções como um orgasmo sexual ira terror mortal tristeza intensa e etc dessas emoções as mais fáceis de se associarem a própria vontade são orgasmo sexual e a ira chegando perto a tristeza em terceiro lugar lembrando que as duas mais rapidamente disponíveis dessas três o orgasmo sexual e ira tem sido dissipadas da inconsciência humana como pecaminosas pelos mágicos brancos que caminha carregando o maior de todas as culpas esmagadoras o absurdo sem impedimento e assinino na necessidade de matar um ser vivo inocente no ponto alto do ritual como praticado por este padrão de feiticeiros é obviamente a sua qualidade de demônios quando a descarga de energia é chamada a consciência infeliz desses tolos afetados que têm se autodenominado bruxas e feiticeiros poderia mais rapidamente cortar fora a cabeça de uma cabra ou de uma galinha numa tentativa de controlar a agonia de morte do animal do que ter a coragem blasfêmica de se masturbar na completa visão de Jeová a quem eles chamam para condenar o único modo que esses místicos covardes podem ritualisticamente liberar a si mesmos é através da morte de outro na verdade a sua própria por preocupação melhor do que a força indulgente que produz vida os seguidores do caminho da luz branca são verdadeiramente o frio e a morte nenhuma maravilha pode se levantar dessas pústulas risonhas de sabedoria mística dentro de ciclos protetores e amarrando as forças do mal na condição de se manterem a salvo de ataque um bom orgasmo poderia provavelmente matá-los o o uso de um sacrifício humano no ritual satânico não implica que o sacrifício é efetuado para apaziguar os deuses simbolicamente a vítima é destruída através de um feitiço ou praga que em retorno leva a destruição física mental ou emocional do sacrificado e significa não ser atribuída ao mágico o único momento em que um satanista poderia realizar o sacrifício humano seria para um propósito duplo para ser liberada a ira do mago no incremento de uma maldição e mais importante para se desembaraçar de um indivíduo totalmente nojento e merecedor sob nenhuma circunstância poderia um satanista sacrificar qualquer animal ou bebê por séculos propagandistas do caminho da mão direita tem sido tagarelas sobre os supostos sacrifícios de crianças pequenas e virgens voluptuosas nas mãos dos diabólicos poderia ser imaginado que qualquer um lendo ou ouvindo esses relatos de ódio poderia imediatamente questionar sua autenticidade tomando em consideração a origem tendenciosa das histórias pelo contrário assim como todas as mentiras sagradas são aceitas sem reservas o modus operandi assumido dos satanistas persiste até hoje as sonoras e lógicas razões pelas quais o satanista não pode realizar sacrifícios o homem o animal é o próprio deus para o satanista a forma mais pura da existência carnal repousa nos corpos de animais e crianças que não cresceram o suficiente para condenar a si mesmo seus desejos naturais eles podem perceber coisas que o homem de idade adulta nunca poderá perceber por essa razão o satanista mantém esses seres em consideração sagrada sabendo que ele pode aprender muito através desses mágicos naturais do mundo o satanista está côncio do custo universal do seguidor do caminho de agarte o assassinato do deus visto que deuses são sempre criados pela própria imagem do homem e que o homem adulto odeia o que ele vê em si mesmo o inevitável deve ocorrer o sacrifício do deus representa o próprio o satanista não odeia a si mesmo nem de deuses ele precisa escolher e não tem desejo de destruir a si mesmo ou qualquer coisa que ele encontre é a razão porque ele nunca poderia intencionalmente magoar um animal ou uma criança a questão se levanta quem então poderia ser considerado como um sacrifício humano encaixado e apropriado e como alguém é qualificado para julgar determinada pessoa a resposta é brutalmente simples alguém que tenha injustamente prejudicado você alguém que tenha saído do seu caminho para ferir você deliberadamente causa problemas e sofrimento para que você ou para quem lhe é caro em resumo uma pessoa pedindo para ser amaldiçoada por suas reais ações quando uma pessoa por sua conduta repreensível praticamente grita para ser destruída é verdadeiramente sua obrigação moral indulgenciá-lo no seu desejo a pessoa que aproveita cada oportunidade para atormentar os outros é frequentemente confundida com o chamado sádico na realidade esta pessoa é um masoquista mal direcionado que está trabalhando em direção da sua própria destruição a razão por que uma pessoa desfere um golpe contra você é que eles estão com medo de você ou o que você representa ou estão ressentidos de sua felicidade eles são fracos inseguros e em terreno extremamente débil quando você lança sua maldição e eles fazem o sacrifício humano ideal algumas vezes é fácil negligenciar o atual mal feito da vítima de sua maldição quando alguém considera o quão infeliz ele realmente é não é tão fácil entretanto voltar os passos prejudiciais do seu antagonista e fazer certo aquelas situações práticas que ele ou ela tenham feito errado o sacrifício ideal pode ser emocionalmente inseguro mas entretanto pode nas maquinações de sua insegurança causar severo dano para sua tranquilidade ou sonora reputação doença mental colapso nervoso mau ajustamento ansiedade neurótica lares arruinados rivalidade fraterna etc etc e etc ad infinito precisamos tentar entender aqueles que tornam a vida miserável para os que não merecem a miséria está ajudando e poupando um câncer social os apologistas destes fanáticos merecem qualquer fatalidade que obtenham das mãos dos seus defendidos cães doidos devem ser destruídos e eles necessitam muito mais ajuda do que o homem que convenientemente espuma pela boca quando seu procedimento irracional está satisfeito é fácil dizer e daí essas pessoas são inseguras então não podiam me ferir mas o fato permanece dada oportunidade eles poderiam destruí-lo por essa razão você tem todo o direito de simbolicamente destruí-los e se sua maldição provoca sua atual aniquilação exulte-se de você ter sido instrumento de desembaraçar o mundo de uma peste se seu sucesso ou felicidade perturba uma pessoa você não lhe deve nada ele é feito para ser esmagado sob espécie se as pessoas tivessem levado em conta as consequências de suas próprias ações elas pensariam duas vezes vida após a morte através do preenchimento do ego o homem está côncio de que ele um dia morrerá outros animais quando aproximam-se da morte sabem que estão prestes a morrer mas ainda não é a morte o que o senso animal percebe quando vem a sua partida desse mundo e mesmo então ele não sabe exatamente o que está vinculado à morte é frequentemente apontado que animais aceitam a morte graciosamente sem medo ou resistência isso é um conceito bonito mas que somente se mantém verdadeiro quando a morte para o animal é inevitável quando o animal está doente ou ferido ele combaterá por sua vida com cada medida de resistência que lhe seja relativa essa incapacidade de vibração para viver se o homem não fosse tão altamente envolvido poderia também lhe dar o espírito combativo que necessita para se manter vivo é um fato bem conhecido que muitas pessoas morrem simplesmente porque eles abandonaram e não se importam mais é compreensível se uma pessoa é muito doente com nenhuma chance aparente de recuperação mas frequentemente esse não é o caso o homem se tornou preguiçoso ele tem aprendido a tomar o caminho fácil mesmo o suicídio tem se tornado menos repugnante para muitas pessoas do que qualquer número de outras doenças a religião é totalmente responsável por isso morte em muitas é solicitada A história mostra que homens que têm dado suas próprias vidas na perseguição de um ideal têm sido deificados por seu martírio. Religiosos e líderes políticos têm sido muito ardilosos em derrubar seus projetos. Por manter o Marte como um exemplo brilhante para seus seguidores, eles eliminam a reação do senso comum que a autodestruição obstinada vai contra toda a lógica animal. Para o satanista, o martírio e o heroísmo impessoal é para ser associado não com integridade, mas com estupidez. Isto, é óbvio, não se aplica a situações que envolvem a segurança do seu amor. Mas para dar sua própria vida para alguma coisa impessoal, como uma questão política ou religiosa, é o máximo do masoquismo. Vida é a grande indulgência, morte a grande abstinência. Para uma pessoa que está satisfeita com sua existência terrena, a vida é como uma festa, e ninguém gosta de deixar uma boa festa. Pela mesma razão, se uma pessoa está aproveitando aqui na Terra, ele não dará prontamente a sua vida pela promessa de uma pós-vida, da qual ele não conhece nada. Os credos místicos orientais ensinam aos homens a se disciplinarem contra qualquer desejo consciente pelo sucesso para que eles possam se dissolver dentro da consciência cósmica universal. Qualquer coisa para evitar a autossatisfação saudável ou orgulho honesto na realização terrena. É interessante observar que as áreas em que esse tipo de credo floresce são aqueles em que os ganhos materiais não são facilmente obtidos. Por essa razão, os credos religiosos predominantes precisam ser um que recomenda aos seus seguidores a rejeição de coisas materiais e o ato de evitar o uso de regras que vinculem uma certa quantidade de importância para ganhos materiais. Nesse caminho, as pessoas podem ser pacificadas na aceitação do seu destino, não importa quão pequeno ele possa ser. Satanismo usa muitas regras. Se não fosse pelos nomes, muitos poucos de nós entenderiam qualquer coisa da vida, muito menos vincular qualquer importância a ela. Importância implica reconhecimento, que é algo que alguém espera, especialmente quando o místico oriental, que tenta provar a alguém que ele pode meditar por mais tempo ou ter mais privação e dor do que seu próximo. As filosofias orientais pregam a dissolução do ego humano antes que ele possa praticar pecados. É incompreensível ao satanista conceber um ego que poderia intencionalmente escolher a negação de si mesmo. Em países em que é usada uma sopa para o empobrecimento condescendente, é compreensível que a filosofia que ensina a negação do ego poderia servir a um propósito útil, pelo menos para aqueles no poder, para quem poderia ser prejudicial se seu povo estivesse descontente. Mas para qualquer um que sempre tem oportunidade para ganho material, escolher esse tipo de pensamento religioso parece de fato tolice. O místico oriental acredita fortemente em reencarnação. Para uma pessoa que não tem virtualmente nada nesta vida, a possibilidade que ele possa ter sido um rei na vida passada ou possa ser um na próxima vida é muito atrativa e apazigua muito a sua necessidade por autorrespeito. Se não há nada que eles possam tomar orgulhosamente nessa vida, podem se consolar pelo pensamento. Ah, sempre vidas futuras. Nunca ocorreu ao que acredita na reencarnação que seu pai, avô, bisavô e etc tenha desenvolvido bons carmas pela sua aderência às mesmas crenças e éticas como seu parente atual. Então por que ele está agora vivendo em privilação antes do que um marajá? Acreditar em reencarnação proveu um lindo mundo de fantasia em que uma pessoa pode encontrar a avenida apropriada do ego-expressão, mas ao mesmo tempo clama pela dissolução do seu ego. Isso é enfatizado pelas funções que as pessoas escolheram em suas vidas passadas ou futuras. Crentes em reencarnação nem sempre escolhem um caráter honroso. Se a pessoa é de uma natureza altamente responsável e conservadora, ele frequentemente escolherá um velhaco colorido ou gangster, pois através disso preencherá seu alter ego. Ou uma mulher que tem muito status social pode escolher uma prostituta ou uma famosa cortesã para caracterização de si mesma numa vida passada. Se pessoas foram capazes de se divorciarem do estigma vinculado ao preenchimento do ego pessoal, elas não deveriam necessitar de jogar os jogos da autoilusão com a crença em reencarnação como significados de satisfazer sua necessidade natural de preenchimento do ego. O satanista acredita em completa gratificação do ego. O satanismo, de fato, é a única religião que defende a intensificação e o encorajamento do ego. Somente se o próprio ego da pessoa é suficientemente preenchido, pode ele se dar ao luxo de ser amável e complementar aos outros, sem roubar a si mesmo de seu autorrespeito. Geralmente pensamos na ostentação de uma pessoa com um ego enorme. Na realidade, sua ostentação resulta da necessidade de satisfazer seu ego empobrecido. Religiosos têm mantido seus seguidores na linha pela supressão dos seus egos. Por fazer seus seguidores se sentirem inferiores, a inspiração de reverência a um Deus é assegurada. O satanismo encoraja seus membros a desenvolverem um ego bem forte, porque isso lhes dá o autorrespeito necessário para uma existência vital na vida. Se uma pessoa tem sido vital através da vida e encontrou o fim da sua existência terrena, é este ego que recusará a morte, mesmo depois da inspiração da carne que o guardou. Jovens crianças são admiradas por seu entusiasmo dirigido à vida. Isto é exemplificado pelas pequenas crianças que se recusam a ir para a cama quando algo excitante está ocorrendo. E quando, uma vez colocadas na cama, sairão de fininho nas escadas para dar uma olhadela através da cortina e vigiar. É esta vitalidade de criança que permitirá ao satanista espreitar através da cortina da escuridão e morte e permanecer amarrado à terra. Auto-sacrifício não é encorajado pela religião satânica. Consequentemente, a menos que a morte venha como uma indulgência por causa de circunstâncias extremas que fazem ao término da vida um alívio bem-vindo para uma existência terrena insuportável. Suicídio é censurável pela religião satânica. Mártires religiosos têm tomado suas próprias vidas, não porque a vida fosse intolerável para eles, mas para usar o seu supremo sacrifício como uma ferramenta para promover a sua crença religiosa. Devemos assumir, então, que suicídio, se feito pela causa da igreja, é perdoado e mesmo encorajado, ainda que as escrituras a regulem como pecado, porque os mártires religiosos do passado têm sempre sido deificados. É antes curioso que o único momento do suicídio ser considerado pecado pelas outras religiões é quando ele vem como uma indulgência. Feriados religiosos. O maior de todos os dias santos da religião satânica é a data do próprio nascimento. É uma contradição direta aos dias santos de outras religiões, que deificam um Deus particular que tenha sido criado numa forma antropomórfica de sua própria imagem. Por esta razão, mostrando que seu ego não está realmente queimado. O satanista sente. Por que não ser realmente honesto? E se você vai criar um Deus à sua imagem, por que não cria este Deus como si mesmo? Todo homem é um Deus se escolher se reconhecer como um. Então, o satanista celebra seu próprio aniversário como o dia santo mais importante do ano. Depois de tudo, você não está mais feliz pelo fato de que você nasceu do que sobre o nascimento de uma pessoa que nunca encontrou? Ou, do mesmo modo, ao par dos feriados religiosos, por que pagar tributos mais altos pelo aniversário de um presidente ou para uma data histórica do que fazer pelo dia em que fomos trazidos para o maior de todos os mundos? Apesar do fato de que alguns de nós podem não ter sido esperados, ou pelo menos não fôssemos particularmente planejados, nós estamos contentes, mesmo se ninguém mais estiver. Porque nós estamos aqui. Você deveria dar a si mesmo uma pancadinha no traseiro, comprar a si mesmo o que quer que queira, tratar a si mesmo como um rei ou um deus que você é, e geralmente celebrar seu aniversário com a maior pompa e cerimônia possível. Depois do próprio aniversário, as dos maiores dias santos são walpurgisnat e halloween, ou hallows eve. Santo Walpurgis, ou walpurga, ou walburga, dependendo do momento e da área em que alguém se refere a ela, nasceu em Suxas, no final do século VII, ou no início do oitavo, e foi educada em Wimbum. Dorset, onde, depois de tomar o hábito, permaneceu por 27 anos. Ela, então, por insistência do seu tio, Saint Boniface, e seu irmão Saint Willibald, começou com algumas outras religiosas a construir casas religiosas na Alemanha. Seu primeiro estabelecimento foi em Bishop von Schenstein, na diocese de Mainz, e dois anos depois, 754 d.C., ela se tornou abadiça da ordem beneditina de Heidenheim, dentro dos limites da diocese do seu irmão Willibald, em Heinschstadt, em Bavária, onde outro irmão, Winnibald, teve na mesma época sido feito o cabeça de um monastério. No falecimento de Winnibald, em 760, ela o sucedeu em seu lugar, mantendo a superintendência de ambas as casas até a sua morte em 25 de fevereiro de 779. Seus despojos foram transferidos para Heinschstadt, onde ela foi enterrada numa gruta de pedra, de onde saiu uma espécie de óleo betuminoso, mais tarde conhecido como óleo de Walpurgis, considerado como tendo eficácia milagrosa contra doenças. A gruta tornou-se um lugar de peregrinação e uma grande igreja foi construída sob o local. Ela é comemorada em várias épocas, mas principalmente em 1º de maio, seu dia tomando o lugar de um primitivo festival pagão. Surpreendentemente o bastante, todo esse discurso incoerente foi achado necessário para desculpar a continuidade do festival pagão mais importante do ano, o grande clímax do equinócio da primavera. A véspera de maio tem sido memorizada como a noite em que todos os demônios, espectros, afrates, poderoso demônio, e benches, demônio feminino, viriam para fora e festejariam orgias selvagens, simbolizando a fruição do equinócio da primavera. O Halloween cai em 31 de outubro ou 1º de novembro. Foi dos grandes festivais de fogo da Bretanha no tempo dos druidas. Na Escócia era associado com um momento em que os espíritos da morte, os demônios, bruxas e feiticeiros eram especialmente ativos e propícios. Paradoxalmente, Howe Hallows Eve era também a noite quando pessoas jovens realizavam rituais mágicos para determinar seus futuros esposos. A juventude das vilas conduzia com muita festividade e sensualidade a comemoração, mas as pessoas mais velhas tomavam grande cuidado para salvaguardar seus lares de espíritos demoníacos, bruxas e diabos que tinham excepcional poder nessa noite. Os solstícios e equinócios eram também celebrados como os dias santos. Assim, eles anunciavam solenemente os primeiros dias das estações. A diferença entre um solstício e um equinócio é uma semântica definindo a relação entre o sol, lua e as estrelas. O solstício se aplica ao verão e inverno. O equinócio refere-se ao outono e primavera. O solstício de verão é em junho e o do inverno em dezembro. O equinócio de outono é em setembro e o da primavera em março. Ambos os equinócios e solstícios variam um dia ou dois de ano para ano, dependendo do ciclo lunar do tempo, mas normalmente caem 21 ou 22 de cada mês. Cinco ou seis semanas antes desses dias, as fabulosas festas satânicas são celebradas. A Missa Negra Nenhuma simples invenção tem sido tão associada ao satanismo quanto a Missa Negra. Para dizer que a maior blasfêmica de todas as cerimônias religiosas é nada mais do que uma invenção literária. É certamente uma declaração que necessita esclarecimento, mas nada poderia ser mais verdadeiro. O conceito popular da Missa Negra é assim. Um padre depravado permanece em pé diante de um altar consistindo numa mulher nua, suas pernas numa posição de asas de águia e a vagina fortemente aberta, em cada uma delas estendidas, sófregas se almoldando numa vela negra feita de gordura de bebê sem batismo, e um cálice contendo a urina de uma prostituta repousando sobre a sua barriga. Uma cruz invertida, suspensa, acima do altar e hóstias triangulares de pão de centeio pesado ou nabo manchado de negro eram metodicamente benzidos, quando o padre obsequiosamente colocava-os dentro e fora do altar formado formado pelos lábios genitais da dama. Então, como nós narramos, uma invocação de Satã e vários demônios era seguida por um conjunto de rezas e salmos cantados atrás e intercalados com obscenidades, tudo realizado dentro dos limites do desenho de um pentagrama protetor no solo. Se o demônio aparecia para invariavelmente na forma de um homem zeloso com a cabeça cabra negra sobre os ombros, então seguia um pute-purri de flagelação da queima de um livro sagrado, cunilingua, telação e beijos gerais nas nádegas, tudo feito atrás de recitações chulas da Bíblia Sagrada e cuspições audíveis sobre a cruz. Se um bebê podia ser fragilizado durante o ritual, então muito melhor, como todos sabem, este é o esporte favorito do satanista. Se isso soa repugnante, daí os sucessos das informações da Missa Negra em guardar o devoto na igreja é fácil de entender. Nenhuma pessoa decente podia falhar ao lado dos inquisidores quando eles contavam essas blasfêmias. Os propagandistas da igreja fizeram bem o seu trabalho, informando ao público uma história ou outra das heresias e atos abomináveis dos pagãos. Catars, Bogomios, Templários e outros que por causa da sua filosofia dualística e algumas lógicas satânicas tiveram de ser erradicados. A história de bebês sem batismo sendo sequestrados por satanistas para uso na missa foram não somente uma propaganda efetiva e extensa, mas também supriu uma constante fonte de renda para a igreja na forma de pagamento dos batismos. Nenhuma mãe cristã poderia, ao ouvir esses diabólicos sequestradores, deixar de dar o apropriado batismo ao seu filho rapidamente. Outra faceta da natureza humana foi manifestada no fato de que o escritor ou artista com pensamentos lascivos podia exercitar suas predileções mais obscenas na representação das atividades dos heréticos. O sensor que examina toda a pornografia na condição de saber o que advertir aos outros é o equivalente moderno do cronista mediodal das obras obscenas dos satanistas. E é claro de seus modernos jornalistas adversários. Acredita-se que a mais completa livraria de pornografia no mundo está guardada no Vaticano. O beijo no traseiro do demônio durante a missa negra tradicional é facilmente reconhecida como o precursor do termo moderno usado para descrever alguém que através do apelo ao outro ego ganhará materialmente dele. Todas as cerimônias satânicas foram realizadas em direção a muitas metas verdadeiras e materiais. O oscular um infame ou beijo da vergonha foi considerado um requisito simbólico em direção ao sucesso material antes do que ao espiritual. A suposição usual é que a cerimônia ou ritual satânico é sempre denominado missa negra. Uma missa negra não é a cerimônia mágica praticada pelo satanismo. O satanista poderia empregar o uso de uma missa negra como uma forma de psicodrama. Além disso, uma missa negra não implica necessariamente que os realizadores são satanistas. Uma missa negra é essencialmente uma paródia dos rituais religiosos da igreja romana católica, mas pode ser livremente aplicada para satirizar qualquer cerimônia religiosa. Para o satanista, a missa negra em sua blasfêmia dos ritos ortodoxos, nada mais é do que uma redundância. Os ritos de todas as religiões estabelecidas são atualmente paródias de rituais antigos realizados pelos adoradores da terra e da matéria, na tentativa de assexuar e tirar o aspecto humano dos credos pagãos, mais tarde, o homem de fé espiritual ocultou os significados honestos por detrás dos rituais, através de suaves eufemismos, agora considerados a verdadeira missa. Mesmo se o satanista fosse gastar cada noite realizando uma missa negra, ele não estaria realizando uma caricatura mais do que o devoto paroquiano, que inconscientemente assiste sua própria missa negra, só atrapaça o honesto e emocionalmente sonoro ritos da antiguidade pagã. Qualquer cerimônia considerada missa negra deve efetivamente chocada e ultrajada, pois isso parece ser a medida do seu sucesso. Na idade média, blasfemar a santa igreja era terrível, agora, de qualquer modo, a igreja não apresenta uma imagem inspirando reverência feita durante a inquisição. A tradicional missa negra não é mais do que um ultrajante espetáculo para o padre diletante ou renegado que uma vez foi. Se o satanista deseja criar um ritual para blasfemar uma instituição aceita para o propósito de psicodrama, ele é cuidadoso em escolher um que não está em voga para parodiar. Desse modo, ele está verdadeiramente trilhando a vaca sagrada. Uma missa negra atualmente consistiria da blasfêmia de tópicos sagrados como misticismo oriental, psiquiatria, movimentos psicodélicos, ultraliberalismo e etc. Patriotismo seria vitorioso, drogas e seus gurus seriam corrompidos, militantes aculturais seriam deificados e a decadência das teologias eclesiásticas poderiam igualmente se dados ao auxílio satânico. O mágico satânico tem sido sempre o catalisador da dicotomia necessária para modelar os credos populares. Nesse caso, uma cerimônia da natureza da Missa Negra pode servir como um propósito mágico de alta influência. No ano de 1666, alguns interessantes eventos ocorreram na França, com a morte de François Mansart, o arquiteto do trapezoide, cuja geometria se tornou o protótipo das casas assombradas. O Palácio de Versalhes estava sendo construído de acordo com seus planos. A última das fascinantes sacerdotisas de Satã, Jean-Marie Bouvier, Madame Gouillon, estava para ser ofuscada pela oportunista astuta e endurecida mulher de negócios conhecida como Catherine Deschais, também conhecida por Lavoisin. Neste lugar, estava uma embelezadora do passado que, enquanto driblava entre abortos e fornecimento dos mais eficientes venenos para as damas desejosas de eliminar maridos ou amantes indesejados, encontrou nos relatos luxuriosos das Messias Noir uma proverbial solução. É seguro dizer que em 1666 foi o ano da primeira missa negra comercial. Na região sul de Saint-Denis, que é chamada agora La Garen, uma grande casa murada foi comprada por Lavoisin e adaptada com dispensários, celas, laboratórios e uma capela. Tão logo se tornou de rigor para a realeza e diletantes inferiores comparecer e participar de qualquer tipo de ritual mencionado de madrugada na capela. A fraude organizada, perpetrada nestas cerimônias, se tornou a marca indelével na história como a verdadeira missa negra. Quando Lavoisin foi presa em 13 de março de 1679, a morte já tinha sido lançada. As atividades degradadas de Lavoisin suprimiram a majestade do satanismo por muitos anos vindouros. A moda do satanismo para a diversão em jogos apareceu na Inglaterra no meio do século XVIII na forma da ordem de Sir Francis Dashwood, dos Medmarham Franciscans, popularmente conhecido como The Hellfire Club. Enquanto iluminou o sangue, chifre e velas de gordura de criança das missas dos séculos anteriores, Sir Francis orientou a condução dos rituais repletos de diversão bem suja e certamente o promoveu de um colorido e inofensivo psicodrama para muitos guias espirituais do período. Uma interessante peculiaridade de Sir Francis que emprestou um vestígio de mistério ao clima do Hellfire Club foi um grupo chamado Diletante Club do qual ele foi o fundador. Foi no século XIX que trouxe confusão ao satanismo. Na fraca tentativa de magos brancos tentarem realizar a missa negra. Esse foi um período muito paradoxal para o satanismo com escritores como Baudelaire e Hirschmans que apesar de sua aparente obsessão com o demônio dando uma boa impressão de seguidores o demônio desenvolveu sua personalidade luciferiana para o público ver e gradualmente se desenvolveu numa espécie de sala de visitas de cavalheiros. Esta era a época dos expert em artes negras como Eliphas Levi e incontáveis médios em transe que cuidadosamente delimitava espíritos e demônios tendo também sucesso em vincular as mentes de muitos que se denominaram parapsicólogos até hoje. Tão longe quanto o satanismo fosse interessante os sinais mais externos dele foram os ritos neopagãos conduzidos por McGregor Mathers da Hermetic Ordem of the Golden Dawn e a Lester Crowley na posterior Order of the Silver Star a Astron Argentum e Order of Oriental Templars Otto que paranoicamente condenou qualquer associação com o satanismo apesar de Crowley se autoimposto a imagem da revelação da besta ao par de algumas poesias charmosas e conhecimento superficial de antigos objetos mágicos quando não escalava montanhas Crowley gastava a maior parte do seu tempo com um posudo por excelência e trabalhava extraordinariamente em atos pecaminosos como seu contemporâneo reverendo Montagne Summers Crowley obviamente gastou uma grande parte da sua vida com sua língua firmemente enrolada na sua bochecha mas seus seguidores hoje estão de algum modo capazes de ler significados esotéricos dentro de cada palavra permanentemente em ocorrência com essas sociedades formam os clubes de sexo usando o satanismo como racional que persiste hoje em dia para os quais os escritores de jornais populares têm sido gratos se parece que a missa negra desenvolvida da invenção literária da igreja para o comércio depravado da realidade para um psicodrama de diletantes e iconoclastas para um jogo de salão da mídia então onde se encontra a verdadeira natureza do satanismo e quem estava praticando mágica satânica naqueles anos depois de 1666 a resposta deste enigma se assenta em outro é geralmente a pessoa considerada ser satanista realmente praticando satanismo em seu verdadeiro senso ou antes do ponto de vista tomado pelos fazedores de opinião da persuasão celestial tem sido frequentemente dito certamente e é que todos os livros sobre o demônio têm sido escritos pelos agentes de Deus é além disso completamente fácil entender como a certa espécie de adoradores do demônio foi criada através das invenções dos teólogos o vocábulo equivocado evil não é necessariamente prática do verdadeiro satanismo nem é ele a vívida incorporação do elemento do orgulho irrestrito ou majestade de si que lhe deu o mundo pós-pagão a definição sacerdotal de evil ele é o produto pelo qual se elaborou posterior e mais propaganda o pseudo satanista tem sempre dirigido seu aparecimento através da história moderna com missas negras de variados graus de blasfêmia mas o real satanista não é totalmente fácil de ser reconhecido como um seria uma excessiva simplicação dizer que todo homem e mulher cheio de sucesso na terra é sem saber disso um satanista praticante mas a sede do sucesso terreno e a realização do seu objetivo são certamente o terreno para Saint Peter sair do túmulo se a entrada do homem rico no céu parece tão difícil quanto o camelo passar pelo olho de uma agulha então devemos pelo menos assumir que o homem mais poderoso da terra seja o maior satanista isso se aplica a financeiros industriais papas poetas ditadores e todos os variados fazedores de opinião e marechais de campo das atividades mundiais ocasionalmente através de vazamentos um destes homens ou mulheres enigmáticos da terra serão encontrados tendo feito artes negras estes é claro são trazidos à luz como homens misteriosos da história nomes como Rasputin Zaharoff Cagliosto Rosenberg e suas espécies são elos indícios assim dizendo do verdadeiro legado de satã um legado que transcende as diferenças éticas raciais e econômicas e as ideologias temporais muito bem o satanista tem sempre regido a terra e sempre o fará por qualquer nome que ele seja chamado uma coisa permanece certa os padrões filosofia e práticas assentadas nessas páginas são aquelas empregadas pelos homens mais auto realizados e poderosos da terra no segredo do pensamento de cada homem ou mulher ainda motivado pelas mentes sadias e sem névoas reside o potencial do satanista como sempre tem sido o sinal dos chifres deve aparecer para muitos agora melhor que poucos e o mágico seguirá adiante para que possa ser reconhecido o livro de belial terra o mestre da terra o maior apelo da mágica não está em sua aplicação mas nos seus menandros esotéricos o elemento de mistério que tão pesadamente envolve a prática das artes negras tem sido favorecidos deliberadamente ou por causa da ignorância por aqueles que frequentemente reivindicam a maior experiência como mestres se a menor distância entre dois pontos é a linha reta então os ocultistas estabelecidos deveriam ser bons fazedores de confusão os princípios básicos da cerimônia mágica tem sido relegados a tanto tempo até um infinito por freios de repressão do misticismo escolástico que o aprendiz de mago se torna vítima de cada arte incorreta que ele por si mesmo deveria estar empregando uma analogia pode ser mostrada pelo estudante de psicologia aplicada que não obstante saber todas as questões não pode fazer amigos qual o bem no estudo de falsidades a menos que cada um acredite em falsidades muitos é claro acreditam em falsidades mas ainda agem de acordo com a lei natural é sobre esta premissa que o satanismo se baseia este é um livro elementar um texto básico sobre magia materialística é o satânico MacGuffey's Reader Belial significa sem um mestre e simboliza a verdadeira independência a autossuficiência e a realização pessoal Belial representa o elemento terra e nele será obtido mágica com ambos os pés no chão real completa procedimento mágico não banalidades místicas destituídas de uma razão objetiva não procurem outro lugar aqui está a base sólida a teoria e a prática da mágica satânica a definição da mágica usada nesse livro é a mudança em situações ou eventos de acordo com a própria vontade que poderia usando meios normalmente aceitos não ocorrerem isso seguramente deixa uma grande área para a interpretação pessoal seria dito por alguns que estas instruções e procedimentos nada mais são do que psicologia aplicada ou fato científico chamado por terminologia mágica até que eles cheguem a passagem do texto que é baseado no conhecimento não obtido cientificamente é por essa razão que nenhuma tentativa tem sido feita para limitar a explicação seguiu uma nomenclatura regulamentada mágica nunca é totalmente explicável cientificamente mas ciência sempre tem sido num momento ou noutro considerada mágica não há nenhuma diferença entre magia branca e negra exceto na hipocrisia pessoal justiça baseada na culpa e autoilusão do mago branco em relação a si mesmo na clássica tradição religiosa a magia branca é realizada para propósitos altruístas benevolentes e bons enquanto a magia negra é usada para auto engrandecimento poder pessoal e propósitos demoníacos ninguém na terra promoveu estudos ocultos metafísicos e ogs ou outro qualquer conceito white light sem a gratificação do ego ou poder pessoal como objetivo justamente acontece que algumas pessoas preferem usar hair shirts e outros veludo ou seda o que é prazeroso para um fim e aflitivo para outro e o mesmo se aplica ao bem e ao mal cada praticante de feitiçaria está convencido que ele ou ela está fazendo a coisa certa mágica se encaixa em duas categorias ritual ou cerimonial e não ritual ou manipulativa magia ritual consiste na realização de uma cerimônia formal tomando lugar pelo menos em parte dentro dos limites de uma área colocada a parte para esses propósitos no momento específico a principal função é isolar por outro lado adrenalina dissipada e outras energias emocionalmente induzidas e convertê-la numa força dinâmica transmissível é puramente um ato emocional antes que intelectual toda e qualquer atividade intelectual deve tomar lugar antes da cerimônia e não durante esse tipo de mágica é algumas vezes conhecida como a grande mágica magia não ritual ou manipulativa algumas vezes chamada magia inferior consiste de um ardil ou fraude obtida através de vários artifícios ou situações planejadas que quando utilizados podem criar mudança de acordo com a própria vontade em outros tempos poderia ser denominado fascinação glamour ou evil eye muitas vítimas dos julgamentos das bruxas não eram bruxas frequentemente as vítimas eram mulheres velhas excêntricas que se foram de algum modo senis ou não se conformavam com a sociedade outras foram mulheres excepcionalmente atrativas que viraram a cabeça dos homens no poder e não foram responsáveis pelos seus avanços as bruxas reais raramente foram executadas ou mesmo trazidas a julgamento pois elas foram proficientes na arte do encantamento e podiam enfeitiçar os homens e salvar suas próprias vidas muitas das bruxas verdadeiras estavam dormindo com os inquisitores esta é a origem da palavra glamour o significado antigo para glamour era feitiçaria a qualidade mais importante para a bruxa moderna é a sua habilidade de ser atraente ou utilizar glamour a palavra fascinação tem uma origem oculta similar fascinação foi o tema aplicado para o olho do demônio manter a atenção fixa da pessoa em outras palavras fascinar era sua maldição com o olho do demônio por essa razão se uma mulher tinha a habilidade para fascinar o homem era considerada como uma bruxa aprender a utilizar efetivamente o comando do olhar é efetivamente uma parte integral do treinamento da bruxa ou feiticeiro para manipular uma pessoa você deve primeiro ser capaz de atrair e prender sua atenção os três métodos pelos quais o comando do olhar pode ser talentoso é a utilização do sexo sentimento ou admiração ou qualquer combinação deles uma bruxa deve honestamente decidir em qual categoria ela mais naturalmente se encaixa a primeira categoria a do sexo é evidente não requer prova ou explicação parênteses meus se uma mulher é atrativa ou sexualmente encantadora deveria fazer tudo no seu poder para tornar a si mesma o mais sedutor é possível desse modo usando o sexo como a sua ferramenta mais poderosa uma vez que ela obteve a atenção do homem pelo uso do seu apelo sexual é livre para manipulá-lo conforme o seu desejo a segunda categoria é o sentimento normalmente mulheres idosas se encaixam nessa categoria poderia incluir a moça insignificante cookie lady não sei se a tradução ficou boa que tipifica a bruxa que pode viver numa pequena cabana e ser considerada pelas pessoas como sendo bastante excêntrica crianças são normalmente encantadas pela fantasia que esse tipo de bruxa provê e adultos jovens procuram por seus conselhos considerados sábios através da sua inocência crianças podem reconhecer seu poder mágico por se adaptar a imagem da doce pequena e velha senhora próxima à porta ela pode utilizar a arte do engodo para cumprir os seus objetivos a terceira categoria é o tema maravilhoso essa categoria se aplicaria a mulher que é estranha ou apavorante inspira respeito temor e reverência em sua aparência por fazer sua estranha aparência trabalhar para ela pode manipular as pessoas simplesmente porque elas são temerosas das consequências de não fazerem o que ela pede muitas mulheres se encaixam em mais do que uma dessas categorias por exemplo a jovem moça que tem uma aparência de inexperiência e inocência mas ao mesmo tempo é muito sexy combina sexo e sentimento ou a fêmea fatal que combina o apelo sexual com sinistra aparência pétrea usa sexo e maravilha depois de avaliar suas qualidades cada bruxa deve decidir em que categorias ou combinações de categorias ela se encaixa e então utilizá-las da forma apropriada para ser um feiticeiro de sucesso o homem deve similarmente se encaixar na categoria apropriada o homem elegante ou sexualmente apelativo poderia naturalmente se encaixar na primeira categoria sexo a segunda ou categoria sentimental se aplicaria ao homem mais velho que tem talvez uma aparência de elfo ou mago da floresta o doce avô frequentemente um idoso sujo poderia também estar na categoria do sentimento o terceiro tipo seria o que apresenta uma sinistra ou diabólica aparência cada um destes homens poderia aplicar sua particular qualidade de comando do olhar em muitos do mesmo modo que as mulheres previamente descritas imagem visual utilizada para a reação emocional é certamente o mais importante estratagema incorporado na prática da magia inferior qualquer um que é tolo o suficiente para dizer olhar não significa um acontecimento está de fato iludido bons olhares não são necessários mas olhares certamente são necessários o dor é um outro importante fator manipulativo na magia inferior lembre-se animais temem e desconfiam de qualquer um ou qualquer coisa que não sintam o cheiro e mesmo quando possamos como animais humanos condenar muitos julgamentos baseado neste senso consciente ainda estamos motivados pelo nosso senso de cheiro tão seguramente quanto os outros animais se você é um homem e deseja encantar uma mulher permita que as secreções naturais do seu corpo penetrem imediatamente a atmosfera em volta de você e trabalhe num contraste animalístico com o vestuário da polidez social que você usa sobre o seu corpo se você como uma mulher deseja enfeitiçar um homem não tema que você possa ofender simplesmente porque os olhos e fragrâncias da sua carne não tenham sido limpos ou que o lugar entre as suas coxas não esteja seco e árido esses odores naturais são os estimulantes sexuais que a natureza em sua mágica sabedoria tem fornecido os estimulantes do sentimento são aqueles odores que atrairão memórias agradáveis e nostalgia o encantamento de um homem através do seu estômago é primeiro estabelecido pelo cheiro do cozimento um tipo de sentimento de bruxa encontrará nisto um dos charmes mais úteis de todos não é tão jocoso viver sobre a técnica do homem que desejou fascinar uma jovem dama que tenha sido expulsa de casa pelo seu júbilo infantil que aconteceu ser uma vila de pesca conhecendo os caminhos da mágica inferior ele cuidadosamente guardará alguns peixes nos bolsos da calça e colherá as recompensas que o grande afeto possa frequentemente trazer os três tipos de ritual satânico há três tipos de cerimônia incorporada na prática da magia satânica cada uma dessas corresponde a uma emoção humana básica o primeiro deste nós podemos chamar de ritual do sexo um ritual do sexo é o que comumente se conhece charme de amor ou fascinação o propósito em realizar assim um ritual é criar desejo por parte da pessoa que você deseja ou provocar um parceiro sexual para a satisfação dos seus desejos se você não tem uma pessoa específica ou um tipo de pessoa em mente suficientemente forte para causar diretamente o sentimento sexual culminando em orgasmo você não terá sucesso na realização de um trabalho bem sucedido a razão para isso é que mesmo se o ritual foi bem sucedido por acidente que bem traria se você não pode levar vantagem de sua oportunidade eventual por causa da falta de estimulação ou desejo é fácil confundir encantamento para os seus motivos posteriores com lançamento de magia para satisfazer seus desejos sexuais encantamento para auto engrandecimento quando acompanhado pela cerimônia mágica recai na categoria do ritual da compaixão ou da destruição ou possivelmente em ambos se você quer ou necessita algo tão terrivelmente que você está triste ou sente muita angústia sem ele e pode obtê-lo através do uso de glamour ou encantamento sem causar dor a outra parte então isso deveria incorporar um ritual de compaixão para incrementar o seu poder se você esteja se você deseja encantar ou apanhar uma merecida vítima para seus próprios propósitos você deveria empregar um ritual de destruição essas fórmulas são para ser bem seguidas pois aplicar o tipo errado de ritual em direção a um resultado desejado pode trazer problemas de natureza complicada um bom exemplo disto é a garota que se encontra aborrecida por um pretendente inexorável se ela tem feito pouco para encorajá-lo então deveria reconhecê-lo pelo vampiro psíquico que é e deixá-lo jogar seu papel masoquista se contudo ela tem encantado ele frivolamente dando-lhe qualquer encorajamento e então se encontra como um companheiro objeto de desejo sexual muito para seu temor ela não tem ninguém para responsabilizar a não ser si mesma assim exercícios são somente auxiliadores do ego nutridos de uma doutrina de negação do ego que faz esses pequenos encantamentos necessários a satanista tem suficiente vigor de ego para usar encantamentos para sua própria gratificação sexual ou para obter poder ou sucesso de uma específica natureza o segundo tipo de ritual é da natureza compassível o ritual da compaixão ou sentimento é realizado com o propósito de ajudar outros ou a si mesmo saúde felicidade doméstica atividades empresariais sucesso material e perícia acadêmica são algumas das situações envolvidas pelo ritual da compaixão poderia se dito que esse tipo de cerimônia poderia recair no reino da caridade genuína tendo em mente que caridade começa em casa a terceira força de motivação é a da destruição esta é uma cerimônia usada pela raiva aborrecimento desprezo desdém ou somente ódio manifesto é conhecido como feitiço maldição ou agente destruidor uma das maiores mentiras sobre a prática do ritual mágico é a noção que alguém deve acreditar nos poderes de magia antes que alguém possa ser ferido ou destruído por eles nada poderia estar mais distante da verdade pois as vítimas mais receptivas das maldições sempre tem sido os grandes zombadores a razão é espantosamente simples o indígena incivilizado é o primeiro a correr para seu pajé mais próximo ou xamã quando sente que uma maldição tenha sido colocada sobre ele por um inimigo a ameaça e presença do mal está com ele conscientemente e acredita que o poder da maldição é tão forte que ele tomará qualquer precaução contra ela desse modo através da aplicação da mágica simpatizante ele frustrará qualquer ameaça que pode vir no seu caminho esse homem está vigiando seu passo e não lidando quaisquer chances por outro lado o homem iluminado que não dá espaço a nenhuma superstição relega o seu medo instintivo da maldição para o inconsciente desse modo alimentando dentro de uma força fenomenal destrutiva que multiplicar-se-á com cada infortúnio bem sucedido é claro todo instante em que um novo revés ocorre o não crente automaticamente condenará qualquer conexão com a maldição especialmente para si mesmo esta condenação consciente e enfática do potencial da maldição é um engrandiente perfeito que criará o seu sucesso através da montagem de situações propensas ao acidente em muitos exemplos a vítima condenará qualquer significado mágico ao seu destino mesmo no seu leito de morte apesar do mágico estar perfeitamente satisfeito tão logo os resultados desejados ocorram precisa ser lembrado que não importa se alguém liga qualquer importância ao seu trabalho pois os resultados dele estão de acordo com a sua vontade o super lógico sempre explicará a conexão com o ritual mágico como o ritual final da coincidência seja mágica realizada por propósito construtivo ou destrutivo o sucesso da operação é dependente do grau de receptividade da pessoa que vai receber a bênção ou maldição na circunstância que possa ser no caso de um ritual de sexo ou compaixão ajuda-se o recipiente tem fé ou acredita em mágica mas a vítima de uma praga ou maldição é muito mais propenso a destruição se ele não acredita nisso tão logo o homem descubra o significado do medo ele necessitará dos caminhos e meios para se defender contra seus medos ninguém conhece tudo e desde que haja prodígios haverá sempre uma apreensão do desconhecido onde haverá potencialmente forças perigosas é este medo natural do desconhecido a primeira causa para a fascinação em direção ao desconhecido que impede o homem de lógica em direção a várias explicações obviamente o homem de ciência é motivado a descoberta pelo seu real senso de maravilha e ainda mais como dito que este homem que se denomina lógico é frequentemente o último a reconhecer a essência do ritual mágico se a fé e o fervor religiosos podem fazer aparecer chagas hemorrágicas pelo corpo em aproximação pelas chagas supostamente infringidas a Cristo é denominado estigma estas chagas aparecem como resultado da compaixão dirigida para extremo emocionalmente violento porque então deveria haver qualquer dúvida sobre os extremos destrutivos de medo e terror os assim chamados demônios tem o poder de destruir a carne por meio da laceração teoricamente assim como uma mancheia de pregos bastante enferrujada pode criar os êxtase de gotejamento do sangue numa pessoa convencida que está crucificada sobre a cruz do calvário por essa razão nunca tente convencer o cético que você deseja rogar uma praga permita-o zombar esclarecê-lo poderia diminuir suas chances de sucesso ouça com boldosa confiança como ele ridiculariza sua mágica sabendo que seus dias estarão cheios de distúrbio todo o tempo se ele é desprezível o suficiente pela graça de satã ele precisa mesmo morrer zombando uma advertência para aqueles que desejarem praticar essas artes concernente a sexo ou luxúria tome plena vantagem da fascinação ou charme nesse trabalho se você for um homem mergulhe o seu membro ereto dentro dela com lascivo deleite se você for mulher abra extensamente seus quadris em lasciva antecipação concernente a compaixão esteja decidido que você não terá nenhum arrependimento no dispêndio de ajuda que tenha dado aos outros bênçãos recém-descobertas colocariam um obstáculo em seu caminho seja grato pelas coisas que lhe vierem através do uso da mágica concernente a destruição esteja certo de que não terá preocupação se sua vítima vive ou morre antes de lançar sua maldição e tendo causado a sua destruição divirta-se antes que sinta remorso cuide bem dessas regras ou em cada caso você verá o reverso dos seus desejos que ferirão antes do que ajudar você o ritual ou câmara da descompressão intelectual uma cerimônia mágica pode ser realizada por si mesmo ou num grupo mas as vantagens de cada um deveriam ser aclaradas um grupo é certamente muito mais de reforço de fé e uma instilação de poder do que uma cerimônia privada o agrupamento de pessoas que estão dedicadas a uma filosofia comum está ligado a segurar a renovação da confiança no poder da mágica a pompa da religião é o que a tem sustentado quando a religião consistentemente se torna uma situação solitária ela atinge o reino da autonegação que corre concomitante com o comportamento antissocial é por esta razão que o satanista deveria tentar procurar outros com quem se engajar nessas cerimônias no caso de um ritual de maldição ou destruição algumas vezes ajudam mágico se seus desejos são intensificados por outros membros do grupo não há nada nesse tipo de cerimônia que poderia causar embaraço por parte daqueles que conduzem um ritual desse tipo desde que raiva e simbólica destruição da vítima pretendida são os principais ingredientes por outro lado um ritual de compaixão com sua desavergonhada averteção de lágrimas ou o ritual do sexo com sua masturbação e qualidade orgástica poderia provavelmente ter mais sucesso se realizada privativamente não há lugar para constrangimento na câmara do ritual a menos que o próprio constrangimento seja uma parte integrante do papel a ser jogado e possa ser usado com grande vantagem a vergonha sentida por uma mulher prudente servindo como um altar que através do seu embaraço sente estimulação sexual mesmo num ritual totalmente personalizado contudo as invocações preliminares padronizadas e os estratagemas deveriam ser empregados antes que as fantasias íntimas e as dramatizações ocorram a parte formal do ritual pode ser realizada no mesmo quarto ou câmara que o trabalho personalizado ou a cerimônia formas num lugar a pessoal em outra o início e o fim do ritual precisa ser conduzido dentro dos limites da câmara do ritual contendo os objetos simbólicos formalizar o início e o fim dos atos cerimoniais como dogmáticos símbolos anti-intelectuais tem o propósito de dissociar as atividades e o conjunto de ideias do mundo externo do da câmara do ritual onde a absoluta vontade deve ser empregada essa faceta da cerimônia é muito importante para o intelectual pois principalmente ele requer a câmara da descompressão efetuado por cantos sinos velas e outras pompas antes que possa colocar seus desejos puros e obstinados a trabalhar para si na projeção e utilização da sua imagem a câmara de descompreensão intelectual do templo satânico pode ser considerada uma escola de treinamento para ignorância temporária bem como todos os serviços religiosos a diferença é que o satanista sabe que ele está praticando uma forma de ignorância planejada de maneira a expandir a sua vontade considerando que os outros religiosos não ou se sabe ele praticamente desta forma de autoilusão que impede assim o reconhecimento seu ego já está tão débil por causa da sua inculcação religiosa para permiti-lo admitir uma coisa como ignorância autoimposta apesar desses fatores desencorajantes o homem ainda motivado a desejar ou ser rechaçado conforme possa ser o caso pelo seu reconhecimento inconsciente da química do corpo da mulher isso é dotado na forma do sentido da sugestão que é o fautivo na sua natureza para retroceder no que poderia equivaler a um retorno aos animais pareceria ser o melhor exercício para aplicação consciente desses poderes mas para o melindroso teria o sabor de licantropia há entretanto um caminho mais fácil e que é simplificamente acertar as datas e frequências do ciclo menstrual da mulher que é o seu alvo é imediatamente antes e depois desse período que a média das mulheres é mais acessível sexualmente desse modo o mágico encontrará o período de sono durante esses momentos mais efetível para instilar pensamentos ou motivações de natureza sexual bruxas e feiticeiras tem muito mais quantidade de tempo para lançar seu fascínio em direção ao homem de sua escolha pela razão de que o homem é mais consistente em seus avanços sexuais do que a mulher o momento diário não é tão importante qualquer homem que não esteja exaurido de sua energia sexual é um pato sentado para a feiticeira hábil a época do ano que segue o equinócio de inverno é a mais fértil de vigor sexual no homem e ele se comportará de acordo mas a feiticeira por outro lado precisa trabalhar sua mágica mais forte para evitar que seus olhos se percam poderia o medroso perguntar não há defesa contra esta bruxaria isso pode ser respondido assim sim há proteção você nunca deve dormir ter devaneios de dia nunca está sem um pensamento vital e nunca ter uma mente aberta então você estará protegido das forças da mágica a imagem o adolescente que tem grande cuidado em esculpir numa árvore um coração contendo as iniciais dele e do seu amor o menino que se senta desenhando sua concepção de um reluzente automóvel a garota magra que balança uma boneca arranhada e rota em seus braços e pensa nela como seu pequeno bebê essas bruxas e feiticeiros capazes esses mágicos naturais estão empregando um ingrediente mágico conhecido como imagem e o sucesso de qualquer ritual depende disso crianças não sabendo nem se preocupando se possui habilidades artísticas ou outros talentos criativos perseguem suas metas através do uso da imagem de sua própria criação ao passo que os adultos civilizados são muito mais críticos de seus próprios esforços criativos isso é porque um mágico primitivo pode usar um boneco de barro ou um desenho bruto para ter uma vantagem de sucesso em sua cerimônia mágica para ele a imagem é tão correta quanto necessita ser qualquer coisa que sirva para intensificar as emoções durante o ritual contribuirá para o seu sucesso qualquer desenho pintura escultura escrito fotografia artigo de roupa cheiro som música gráfico ou situação inventada que possa ser incorporada na cerimônia servirá bem ao mágico imagem é uma constante lembrança um artifício de salvaguarda do intelecto uma obra substituta da coisa real imagem pode ser manipulada montada modificada e criada de acordo com o desejo do mágico e a simples reprodução que é criada pela imagem se torna a fórmula que amolda a realidade se você deseja desfrutar prazeres sexuais com alguém de sua escolha você precisa criar a situação do seu desejo no papel quadro pela palavra escrita e etc da forma a mais exagerada possível como uma parte integrante da cerimônia se você tem desejos materiais você precisa fixar atentamente a imagem deles envolvendo-se com cheiros e sons que o conduzam a eles criar um magnetismo muito forte que atrai a situação ou coisa que você deseja para segurar a destruição de um inimigo você deve destruí-lo por procuração eles devem levar tiros serem apunhalados adoentados queimados esmagados afogados ou despedaçados da maneira o mais vívida possível é fácil notar porque as religiões do caminho da mão direita censuram a criação de imagens esculpidas a imagem usada pelo feiticeiro é um mecanismo de trabalho para a realidade material que é totalmente oposta à espiritualidade esotérica um cavalheiro grego de persuasão mágica uma vez procurava uma mulher que satisfizesse seu desejo total e estava tão obcecado com o objeto dos seus sonhos que se encarregou de construir uma escultura maravilhosa com seu trabalho terminado ele se sentiu tão convicentemente e irrevocavelmente em amor com a mulher que tinha criado que ela não estava na pedra tão distante mas na carne mortal viva e quente então o mago pigmalião recebeu o maior dos benefícios mágicos e a linda galateia era sua os ingredientes usados na realização do ritual satânico o desejo o primeiro ingrediente na realização do ritual é o desejo também conhecido como motivação tentação ou persuasão emocional se você não deseja verdadeiramente qualquer resultado final não se aventurem na realização de um trabalho não há uma determinada coisa como experiência de trabalho e o único meio que um mágico pode realizar mágicas como mover objetos inanimados seria ter uma necessidade emocional muito forte para assim fazê-lo é verdade que se o mágico deseja ganhar poder diretamente impressionando os outros com seus feitos mágicos ele precisa produzir prova tangível de sua habilidade o conceito satânico de mágico entretanto fale em obter gratificação na verificação da perícia mágica o satanista realiza o seu ritual para assegurar o resultado dos seus desejos e não deveria gastar seu seu tempo nem a energia do desejo em alguma coisa tão inconclusiva como rolar um lápis fora da mesa e etc através da aplicação da mágica a quantidade de energia necessitada para levitar uma xícara de chá poderia ser de suficiente energia para colocar uma ideia em um grupo de líderes sob a terra motivando-os em concordar com o seu desejo o satanista sabe que mesmo se você tem sucesso na levitação do corpo do copo de chá da mesa deveria ser assumido que um ardil foi usado de qualquer modo desse modo se o satanista deseja flutuar objetos no ar ele usa cordas espelhos ou outros artifícios e salva sua energia pela alta importância todos os dados médiums e místicos white light praticam pura e aplicada magia teatral com seus olhos vendados e envelopes lacrados e qualquer mágico teatral competente ou diversão de loja maçônica podem duplicar o mesmo perfeito apesar de perder talvez a pedra fundamental da religiosidade espiritual uma criança pequena aprende que se ela deseja algo suficiente forte virá de verdade isso é importante querer significa desejo enquanto reza é acompanhada de apreensão a escritura tem transformado desejo em luxúria avareza e ganância seja como uma criança e não reprima o desejo a fim de que você não perca contato com o primeiro ingrediente da realização da mágica caia em tentação e se agarre naquilo que o tenta sempre que precisar o tempo em cada situação bem sucedida um dos ingredientes mais importantes é o tempo apropriado na realização de um ritual mágico o tempo pode significar sucesso ou fracasso na mesma maior extensão o melhor momento para lançar sua fascinação ou charme maldição ou praga é quando o seu alvo está no seu estado mais receptivo receptividade para o desejo do mágico é assegurada quando o recipiente está tão passível quanto possível não importa quanta força de vontade ele tenha ele é naturalmente passivo enquanto está adomecido portanto o melhor momento para lançar sua energia mágica em direção ao seu alvo é quando ele ou ela dorme há certos períodos do ciclo do sono que são melhores do que outros para a suscetibilidade de influências externas quando uma pessoa está normalmente fatigada de seus afazeres diários ela terá sono de pedra até que a sua mente e corpo estejam descansados o período de sono profundo usualmente se configura entre 4 e 6 horas depois disso o período de sonho ocorre em 2 ou 3 horas ou até acordar é durante o período de sonho que a mente está mais receptiva a influência externa ou inconsciente vamos assumir que o mágico deseja lançar um fascínio numa pessoa que se recolhe normalmente às 11 horas e acorda às 7 o momento mais adequado para realizar o ritual deveria ser por volta das 5 ou 2 horas antes do recipiente acordar é para ser enfatizado que o mágico precisa estar no seu ápice de eficiência pois ele representa a força de emissão quando realiza o ritual tradicionalmente falando bruxas e feiticeiros são pessoas da noite e assim entendíveis que melhor horário para realizá-lo para lançar pensamentos em direção de adormecidos sem suspeita se as pessoas fossem conscias dos pensamentos injetados em sua mente enquanto dormem o estado de sonho é o berço de muito do futuro grandes pensamentos são claros ao acordar e a mente os retém de forma consciente pode produzir muito mas quem é guiado por pensamentos desconhecidos é levado a situações que mais tarde serão interpretadas como destino vontade de Deus ou acidente há outros momentos no dia de cada pessoa que as torna receptivas ao desejo do feiticeiro aqueles momentos de devaneio diário ou de estado enfadonho ou quando o momento se torna cansativo são períodos férteis de sugestionabilidade se uma mulher é o alvo do seu fascínio não se esqueça da importância do ciclo menstrual se o homem não estivesse tão insensibilizado pelo seu desenvolvimento evolutivo sufocante ele saberia como os animais sabem quando uma fêmea estivesse mais inclinada sexualmente o nariz do homem ainda que não manchado por ópis baratos não está normalmente equipado para determinar cada indicação de cheiro erótico mesmo se ele fosse tão prendado com esses poderes olfativos o objeto de sua busca mais provavelmente o lançaria fora do seu cheiro através do uso de doses maciças de perfume para cobrir e reprimir o efluvio ofensivo ou eliminar a detecção completamente pela ação adstringente de desodorantes poderosos a direção um dos ingredientes mais negligenciados no trabalho mágico é a acumulação e subsequente direção da energia em direção ao resultado efetivo de modo geral muitos aspirantes a bruxa ou feiticeiro realizarão um ritual e então se encarregarão com tremenda ansiedade de esperar o primeiro sinal de um trabalho bem sucedido para todos os intentos e propósitos eles deveriam se ajoelhar e rezar pois sua real ansiedade em esperar pelos resultados desejados apenas nulifica qualquer chance real de sucesso além disso com esta atitude é duvidoso que a suficiente concentração de energia para uma realização segura possa ser armazenada em primeiro lugar para se prender em cima ou lamentar-se constantemente sobre a situação sobre a qual o seu ritual deveria estar fundamentado somente garante o enfraquecimento do que deveria ser ritualisticamente uma força dirigida por difundi-la deficiente e diluída uma vez que o desejo tenha sido estabelecido o suficientemente forte para empregar as forças da mágica então cada ritual deveria ser feito simbolicamente para dar abertura para estes desejos na realização do ritual não antes ou depois o propósito do ritual é libertar o mágico dos seus pensamentos que poderiam consumi-lo estaria ele preso neles constantemente contemplação, devaneio e constantes maquinações queimam a energia emocional que está reunida junto a uma força usável dinamicamente nem se mencione o fato que a produtividade normal é exaurida por uma determinada ansiedade consumidora a bruxa que lança seu charme entre longas esperas pelo telefone antecipando a chamada do seu desejoso amor o feiticeiro necessitado que invoca a bênção de satã então espera com alfinete e dedal controlar o sucesso o homem entristecido pelas injustiças praticadas contra ele que tendo amaldiçoado seu inimigo segue penoso seu caminho de rosto distante e testa franzida são todos exemplos comuns de energia emocional mal direcionada o pequeno prodígio que o mago branco receia em retribuição depois de lançar uma praga demoníaca retribuição para o remetente baseado na culpa estaria assegurada pelos seus estados de consciência muito afetados o fator de equilíbrio o fator de equilíbrio é um ingrediente empregado na prática do ritual mágico que se aplica no lançamento das cerimônias de luxúria e compaixão mais do que no lançamento de uma maldição este ingrediente é pequeno mas extremamente importante um completo conhecimento e consciência desse fator é uma habilidade que poucas bruxas e feiticeiros alcançaram isso é simplificadamente conhecer o tipo adequado do indivíduo e situação para trabalhar sua mágica mais facilmente e com melhores resultados conhecer as próprias limitações de alguém é antes uma singular qualidade de introspecção poderia parecer para a pessoa que deveria ser capaz de realizar o impossível mas sob muitas condições pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso se na tentativa de alcançar sua meta através da mágica superior ou inferior você se encontra falhando constantemente pense nessas coisas tem você sido vítima de um direcionamento errado de um ego inchado que o tenha induzido esperar por algo ou alguém quando as chances são virtualmente inexistentes é você alguém sem talento incapaz de distinguir caminhos místicos que está tentando através da mágica receber grande aclamação por sua voz desafinada é você uma bruxa simples sem glamour com enormes pé, nariz e ego combinado com um avançado caso de acne que está lançando fascínio de amor para agarrar um lindo e jovem astro de cinema é você um vagabundo gordo cheio de protuberâncias de fala indecente dente quebrado que está desejoso de uma deliciosa e jovem stripper se é assim você deveria aprender melhor a usar o fator de equilíbrio ou do contrário esperar falhar constantemente ser capaz de se ajustar a própria capacidade é um grande talento e muitas pessoas falham em compreender que se elas são incapazes de alcançar o máximo meio pão pode ser melhor do que nenhum o perdedor crônico é sempre o homem que não tendo nada sem capaz de fazer um milhão de dólares rejeitará qualquer chance de fazer 50 mil com um desprezo descontente uma das maiores armas mágicas é o conhecer a si mesmo seus talentos habilidades atrações e defeitos físicos e etc e quando onde e com quem utilizá-los o homem com nada a oferecer que se aproxima do homem que é bem sucedido com o grandioso conselho e promessa de grande prosperidade tem a vivacidade da pulga trepando na perna do elefante com a intenção de rapto a aspirante bruxa que se ilude em pensar que um trabalho mágico suficientemente poderoso sempre terá sucesso apesar do desequilíbrio mágico está esquecendo uma regra essencial mágica é como a própria natureza e sucesso em mágica requer o trabalho em harmonia com a natureza e não contra ela o ritual satânico notas que são para serem observadas antes de iniciar o ritual pessoas praticando o ritual ficam em pé fixando o altar e o símbolo de bafomé através do ritual exceto quando outras posições são especificamente indicadas se possível o altar deve estar contra a parede oeste em rituais realizados por uma pessoa o papel do sacerdote não é requerido quando mais de uma pessoa está envolvido na cerimônia um deles deve agir como sacerdote num ritual privado o participante exclusivo segue as instruções do sacerdote em qualquer momento em que as palavras Shenhan for us e rei ou seitan forem ditas pela pessoa agindo como sacerdote os outros participantes repetirão a palavra após ele o gongo é golpeado seguindo a resposta dos outros participantes de rei ou seitan conversar exceto dentro do contexto da terimônia e fumar são proibidos após o sino ser repicado no início até depois de voltar a ser repicado no fim do ritual o livro de belial contém os princípios da magia e ritual satânico antes de iniciar os rituais no livro de leviatã é imperativo que você leia e entenda o completo livro de belial até que você o tenha feito nenhum grau de sucesso pode ser esperado dos 30 passos que se seguem os 13 passos 1. roupa para o ritual 2. artigos religiosos reunidos para o ritual acenda as velas e apague toda a luz de origem externa coloque uma pele de ovelha ou cabra para a direita ou esquerda do altar conforme indicado 3. se uma mulher é usada como altar ela agora toma sua posição cabeça apontando para o sul pés apontando para o norte 4. purificação do ar tocando o sino 5. invocação de satã e nomes infernais que seguem são agora lidos em voz alta pelo sacerdote participantes deverão repetir cada nome infernal depois que ele tenha sido dito pelo sacerdote 6. bêbado cálice 7. voltando para o sentido anti-horário o sacerdote aponta com a espada para cada ponto cardeal da área restrita e chama adiante os quatro príncipes do inferno satã do sul lúcifer do oeste belial do norte e leviatã do oeste 8. realiza benção com o falos 9. o sacerdote lê alto a invocação apropriada para a cerimônia respectiva luxúria compaixão 10. no caso de um ritual personalizado esse passo é extremamente importante solidão é compatível com a expressão dos desejos mais secretos e nenhuma tentativa de guardá-los deverá ser feita na sua realização verbalizando ou lançando as imagens pertinentes aos seus desejos é este passo que sua gravura é desenhada arranjada ou enviada para fora o recipiente do seu trabalho para invocar alguém pelo luxurioso propósito de estabelecer uma situação sexualmente gratificante deixe a área do altar e se retire para outro lugar no mesmo cômodo ou fora dele que será mais condutivo ao trabalho do respectivo ritual então forme a imagem mais completa que possa se assemelhar do modo o mais exato possível a situação em direção da qual se empenha lembre-se você tem cinco sentidos para usar então não sinta que você deve limitar sua imagem a um aqui estão artifícios que podem ser empregados apenas um ou em qualquer combinação a imagem gráfica como desenhos pinturas e etc b imagem escrita como histórias peças descrições dos desejos e o eventual resultado dos mesmos c imaginando o desejo vividamente ou numa peça curta seja a si mesmo ou retratando o papel do objeto do desejo usando qualquer estratagema necessário a intensificar a imagem d quaisquer odores relativos a pessoa desejada ou situação e quaisquer música ou sons de fundo condutores a uma forte imagem o sentimento sexual intenso deveria acompanhar este passo do ritual e depois de ser obtida suficiente imagem o orgasmo mais forte possível deveria servir de clímax para este passo esse clímax poderia ser alcançado usando qualquer meio masturbatório ou o autoerótico necessário após o orgasmo ser obtido retorne ao local do altar e proceda com o passo 11 b para segurar auxílio ou sucesso para alguém que tem simpatia ou compaixão incluída a si mesmo permaneça bem próximo ao altar e com a imagem mental mais vívida possível da pessoa que você deseja ajudar declare seu desejo em seus próprios termos suas emoções deverão ser o mais genuínas possíveis elas estarão acompanhadas pelo derramamento de lágrimas que deverão ser permitidas fluir sem restrição depois deste exercício no sentimento estar completo proceda com o passo 11 c para causar a destruição de um inimigo permaneça na área do altar a menos que a imagem seja mais facilmente obtida em outro lugar tal como na vizinhança da vítima produzindo a imagem da vítima proceda a infligir a destruição sobre a efígie da maneira da sua escolha isso pode ser feito dos seguintes modos a fixando com alfinetes ou pregos num boneco representando sua vítima o boneco pode ser de pano cera madeira matéria vegetal e etc b a criação de uma imagem gráfica descrevendo o método de destruição da sua vítima desenhos pinturas e etc c a criação de uma descrição literária vívida do final definitivo da sua vítima d um detalhado solilóquio dirigido a vítima pretendida descrevendo seus tormentos e aniquilações e mutilação injúria inflição de dor ou doença por procuração usando quaisquer outros meios ou estratagemas desejados intenso calculado ódio e desdém deveriam acompanhar este passo da cerimônia e nenhuma tentativa seria feita para parar esse passo até que a energia gasta resultasse num estado de relativa exaustão da parte do mágico quando acontecer o esgotamento proceda com o passo 11 11 se os pedidos são escritos eles agora são lidos alto pelo sacerdote e então queimados nas chamas da vela apropriada shen han foras e rei o seitan é dito depois de cada pedido se os pedidos são fornecidos verbalmente os participantes um de cada vez revela-os agora ao sacerdote ele então repete em suas próprias palavras aquelas que são mais emocionalmente estimulantes para ele e o pedido shen han foras e rei o seitan é dito após cada pedido 12 a chave noquiana apropriada é agora lida pelo sacerdote como evidência da fidelidade dos participantes aos poderes das trevas 13 tocar o sino como poluidor e então as palavras assim está feito são ditas pelo sacerdote o fim do ritual artigos religiosos utilizados no ritual satânico roupa mantos negros são usados pelos participantes masculinos os mantos podem ser do tipo de monge ou encapuzado e se desejado pode cobrir a face o propósito em cobrir a face é permitir ao participante liberdade para exprimir a emoção na face sem inquietação também diminui distração da parte de um participante em direção a outro participantes femininos usam um vestuário que são sugestivos sexualmente ou toda roupa negra para mulheres mais velhas amuletos carregando o símbolo de bafonet ou o tradicional pentagrama de satã são usados por todos os participantes mantos são vestidos pelos homens antes de entrar na câmara do ritual e são usados do começo ao fim do ritual homens podem substituir toda a roupa negra por mantos negros negro é escolhido para o vestuário na câmara do ritual porque é o símbolo dos poderes das trevas roupas de apelo sexual é usado pela mulher com o propósito de estimular as emoções dos participantes masculinos e desse modo intensificando a expansão de adrenalina e energia bioelétrica que assegurará o trabalho mais poderoso o altar os altares do homem primitivo eram vivificados com carne e sangue e os instintos naturais do homem e predileções formam os fundamentos em que são suas religiões baseadas religiões posteriores em tornar as inclinações naturais do homem doentias perveteram seu altar vivente em pedaços de pedra e protuberâncias de metal satanismo é a religião da carne antes do que do espírito deste modo um altar de carne é usado nas cerimônias satânicas o propósito de um altar é servir como um ponto focal em direção da qual toda atenção é focalizada durante a cerimônia uma mulher nua é usada como altar nos rituais satânicos porque mulher é o receptor passivo natural e representa a mãe terra em alguns rituais a nudez para a mulher servindo de altar pode ser impraticável assim ela pode estar vestida ou parcialmente coberta se uma mulher está realizando o ritual sozinha nenhuma mulher precisa ser usada como altar se nenhuma mulher é usada como altar o plano elevado usado para ela se deitar pode ser usado para conter outros objetos usados para o ritual para o ritual de um grande grupo um altar trapezoidal com cerca de 3 ou 4 pés de altura e 5,5 a 6 de comprimento pode ser especialmente construído para a mulher se deitar sobre ele se isso é impraticável ou em cerimônias privadas qualquer plano elevado pode ser usado se uma mulher é usada como altar os outros objetos podem ser colocados sobre a mesa dentro de fácil alcance para o sacerdote o símbolo de bafomé o símbolo de bafomé foi usado pelos cavaleiros templários para representar satã através das épocas este símbolo tem sido chamado por muitos nomes diferentes entre eles estão e talvez mais apropriadamente o escape o bode expiatório bafomé representa os poderes das trevas combinados com a fertilidade procriadora da cabra em sua forma pura o pentagrama é mostrado circunando a figura de um homem nos cinco pontos da estrela três pontos em cima e dois pontos embaixo simbolizando a natureza espiritual do homem no satanismo o pentagrama também é usado mas desde que o satanismo representa os instintos carnais do homem ou o oposto da sua natureza espiritual o pentagrama é invertido para acomodar perfeitamente a cabeça da cabra seus chifres representando dualidade impelindo-os para frente em desafio os outros três pontos invertidos ou a trindade negada as figuras hebraicas em torno do círculo do símbolo no exterior que suporta os ensinamentos mágicos da cabala esclarece perfeitamente leviatã a serpente do abismo das águas identificado com satã essas figuras correspondem aos cinco pontos da estrela invertida o símbolo de baphomet é colocado na parede acima do altar velas as velas usadas no ritual satânico representam a luz de lucifer o transportador de luz iluminação a chama vivente desejo devorador e as chamas do inferno somente velas negra e branca são para ser usadas no ritual satânico nunca use mais do que uma vela branca mas tantas velas negras quanto exigidas para iluminar a câmara do ritual podem ser usadas pelo menos uma vela negra é colocada à esquerda do altar representando os poderes das trevas e o caminho da mão esquerda outras velas negras são colocadas onde necessite iluminação uma vela branca é colocada à direita do altar representando a hipocrisia dos mágicos da luz branca e os seguidores do caminho da mão direita nenhuma outra fonte de luz pode ser usada velas negras são usadas para poder e sucesso pelos participantes do ritual e são usados para consumir os pergaminhos em que as bênçãos pedidas pelos participantes do ritual são escritas a vela branca é usada para a destruição dos inimigos pergaminhos sobre os quais as maldições são escritas são queimados pela chama da vela branca sino o efeito da fragmentação do sino é usado para marcar o início e o fim do ritual o sacerdote toca o sino nove vezes rodando em sentido anti-horário e dirigindo as badaladas para os quatro pontos cardeais do recinto isso é feito uma vez no início do ritual para limpar e purificar o ar de todos os ruídos externos e uma vez mais no final como uma indicação de finalidade poluidora a qualidade do tom do sino usado deverá ser alta e penetrante preferivelmente abaixo e tinido cálice no ritual satânico o cálice ou taça representa o cálice do êxtase idealmente o cálice deveria ser feito de prata mas se um cálice de prata não pode ser obtido um feito de outro metal vidro ou louça pode ser usado qualquer coisa menos ouro ouro sempre esteve associado com religiões white light e o poder celeste o cálice é para ser bebido primeiro pelo sacerdote depois por um assistente em rituais privados a pessoa realizando o ritual bebe o cálice todo elixir o estimulante fluido ou elixir da vida usado pelos pagãos tem sido corrompido no vinho sacramental pela fé cristã originalmente o licor usado nos rituais pagãos era bebido para relaxar e intensificar as emoções dos envolvidos na cerimônia o satanismo não sacrifica seu deus como fazem outras religiões o satanismo não pratica nenhuma forma de canibalismo simbólico e retorna o vinho sacramental usado pelos cristãos para o seu propósito original que é estimular as emoções necessárias ao ritual satânico vinho por si não necessita ser usado qualquer bebida que seja estimulante e agradável ao paledar está em ordem o elixir da vida é para ser bebido do cálice do êxtase como indicado acima imediatamente seguindo a invocação de satan a espada a espada do poder é o símbolo da força agressiva e age como uma extensão e intensificador do braço com que o sacerdote usa para gesticular e apontar paralelo a isso é a vara de apontar ou varinha de condão usada em outras formas de magia ritual a espada é segurada pelo sacerdote e usada para apontar em direção ao símbolo de baphomet durante a invocação de satã é também usada como indicada nos passos do ritual quando chamando os quatro príncipes do inferno o sacerdote impele a ponta da espada em direção ao pergaminho contendo a mensagem ou pedido depois que ele tenha sido lido alto é então usado para segurar o pergaminho enquanto introduzido na chama da vela enquanto escutaram os pedidos dos outros participantes enquanto repetiram o mesmo o sacerdote coloca a espada no topo de suas cabeças na tradicional fascinação dos cavaleiros para rituais privados se uma espada não pode ser obtida uma faca longa vara ou bastão similar pode ser usado falo o falo é um símbolo da fertilidade pagã que representa procriação virilidade e agressividade isto é ainda um outro artifício que tem sido blasfemosamente convertido para se adaptar a cerimônias baseadas na culpa do cristianismo o falo é uma versão não hipócrita do borrifador de irrigador de água benta usado pelo catolicismo realmente uma metamorfose do pênis comum o falo é segurado em ambas as mãos de um dos assistentes do sacerdote e metodicamente sacudido duas vezes em direção de cada ponto cardeal do recinto para a bênção da casa qualquer símbolo fálico pode ser usado se nenhum é obtido ele pode ser feito de embolso madeira barro cera e etc o falo é necessário apenas em rituais organizados de grupo gongo o gongo é usado para chamar as forças das trevas é para ser golpeado uma vez depois que os participantes tenham repetido as palavras do sacerdote rei e o seita um gongo é necessário apenas em rituais organizados de grupo para uma melhor qualidade tonal um gongo de concerto é preferido mas se alguém não consegue obter qualquer gongo satisfatório um tom rico pode ser usado pergaminho o pergaminho é usado porque suas propriedades orgânicas são compatíveis com os elementos da natureza para a manutenção da visão satânica sobre o sacrifício o pergaminho usado deveria ser feito da pele de uma ovelha que foi por necessidade morta para alimento um animal nunca é abatido com o propósito de usá-lo todo ou uma parte do animal no ritual satânico se pergaminho comercial que tenha sido feito de uma ovelha já morta não pode ser obtida um papel plano pode ser substituído o pergaminho é o meio pelo qual a mensagem escrita ou pedido pode ser consumido pela chama da vela e enviado para o éter o pedido é escrito em pergaminho ou papel lido alto pelo sacerdote e então queimado na chama seja de uma vela negra ou branca seja qual for é apropriada para o pedido particular antes que o ritual comece maldições são colocadas à direita do sacerdote fascinações e bênçãos à esquerda dele o livro de leviatã água o mar de ira apesar de todos os protestos verbais em contrário não serem hábeis a elevação das alturas do êxtase emocional ou enfurecimento nas ânsias da agonia é alcançada através da comunicação verbal se a cerimônia mágica é para ser empregada totalmente na sensação emocional então o som peculiar precisa ser invocado é certamente verdadeiro que ações falam mais alto que palavras mas palavras se tornam monumentos para os pensamentos talvez a falha mais evidente nas conjurações mágicas produzidas no passado é a falta de emoção desenvolvida no relato delas um velho feiticeiro conhecido pelo autor que estava uma vez empregando uma autoinvocação tranquila de grande significado pessoal na luz de seus mágicos desejos esgotou as palavras justamente quando seu ritual estava próximo da sua culminação bem sucedida consel da necessidade de guardar a produção da sua resposta emocional ele rapidamente improvisou as primeiras palavras provocadoras de emoção que lhe vieram à mente umas poucas divisões de um poema de Rudyard Kipling e desse modo com este final transbordante de repleta adrenalina estava capaz de finalizar um trabalho efetivo as invocações que seguem são designadas para servir como proclamações de certeza não de lamoriosas apreensões por esta razão elas são destituídas de superficialidade de oferendas ou caridades vazias Leviatã o grande dragão do abismo das águas ruge em direção da ressaca das ondas e estas invocações são os seus tribunais invocação a satã em nome dei nostre satanás lucifere excelsi em nome de satã o soberano da terra o rei do mundo eu comando as forças das trevas para conferir o seu poder infernal sobre mim abram totalmente os portões do inferno e venham adiante do abismo para me saudar como seu irmão e amigo concedam-me as indulgências de que falo eu aceitei o seu nome como parte de mim eu vivo como o animal do campo exultando na vida da matéria eu ofereço o justo e amaldiçoo o corrupto por todos os deuses do inferno eu ordeno que todas essas coisas de que falo venham a realizar venham adiante e respondam seus nomes pela manifestação dos meus desejos ó escutem os nomes os nomes infernais abaddon adramelec rapuk hariman amon apolim asmodeus astarote azazel balberite balan baphomet bast belzebu berremote berrerite bilé xemosh simeris coiote dagon dambala demogorgon diabolus drácula emaô euronimus fenris gorgo raborim euronimus 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 puca puca rimon sabazios samael samnu sedit sekimet set shaitan shamad shiva supai tamo tshort tescalipoca tamus tot tunrida tipon yatsin yenloang invocação empregada para a conjuração de luxúria venha adiante ao grande girador do abismo e faça a sua presença manifestada eu tenho posto os meus pensamentos sobre o pináculo de chamas que cresce com a luxúria escolhida nos momentos de incremento e cresce fervente em grande expansão mande adiante o mensageiro das delícias voluptuosas e deixe essas perspectivas dos meus negros desejos tomem forma no futuro em atos e obras da sexta torre de satã virá um sinal que vinculará com esses sabores e igualmente moverá o corpo da matéria da minha requisição eu reuni os meus símbolos adiante e preparo meus ornamentos do que é para ser e a imagem da minha criação espreita como um dragão agitado aguardando a sua liberdade a visão se torna uma realidade e através do alimento que meu sacrifício lhe dá os ângulos da primeira dimensão se tornarão a substância da terceira saiam no vazio da noite e penetrem esta mente que responderá com pensamentos que levarão aos caminhos do luxurioso abandono quando for um homem minha vara não está impelida a força de penetração do meu veneno quebrará a santidade desta mente que é estéreo a luxúria e assim que a semente cair então seus vapores serão espalhados dentro da mente adormecida paralisando-a até torná-la impossível de controlar de acordo com o meu desejo em nome do grande Deus Pan permita que os meus pensamentos secretos sejam dispostos no movimento da carne que eu desejo quando for mulher meus quadris estão em chama estão sem chama o derramamento do néctar da minha fenda ansiosa agirá como pólen para que esta mente adormecida e a mente que não sente luxúria repentinamente vacilará com um louco impulso e quando a minha poderosa onda é gasta novas perambulações começarão e esta carne que eu desejo virá a mim em nome das grandes prostitutas da Babilônia e de Lilith e de Ecade possa ser a minha luxúria consumada Invocação empregada para a conjuração de destruição Atenção as poderosas as vozes da minha vingança quebrarão a calmaria do ar e se manterão como monolitos de fúria sobre um plano de serpentes retorcidas eu me torno como uma máquina monstruosa de aniquilação para os fragmentos ulcerosos do corpo dele que desejou deter-me não me arrependerei que a minha invocação viaje pelas asas do vento que multiplicarão a dor da minha crueldade e uma grande forma negra repugnante subirá do inferno sombrio e vomitará sua pestilência dentro dele de mente inferior eu chamo os mensageiros da destruição para cortar com repugnante deleite a vítima que eu escolhi quieto é este pássaro silencioso que se alimenta dos miolos dele que tem e que me atormentou e agonia é para ser sustentada por ele nas gargalhadas da dor apenas fornecer os sinais de advertência àqueles que desejam me ofender ó venha adiante no nome de abaddon e destrua ele cujo nome eu dei como sinal ó grandes irmãos da noite vocês que me encheram de conforto que me esconderam dentro das asas quentes do inferno que habitam na pompa do demônio venham e apareçam apresentem-se a ele a quem sustentarão a podridão da mente que move a fala inarticulada que zomba do justo e forte lacere essa língua mordaz e fecha a garganta dele ó cale penetre seus pulmões com a ferroada dos escorpiões ó sekimet penetre a substância dele com seu vazio sombrio ó poderoso dagon eu empurro para cima em duas farpas infernais e em suas pontas magníficas penetra a mancha do meu sacrifício através da vingança mortal shenham forash rei o seita invocação empregada para a conjuração da compaixão com o anjo da tortura e a ira da extinção eu despejo as minhas vozes protegido no rimbombar do trovão a fim de que você possa escutar ó grandes espreitadores da escuridão ó grandes guardiães do caminho ó favoritos do poder de torte movam-se e apareçam apresente-se a nós em seu poder benigno em benefício de alguém que acredita e está cometido de tormento isole-o no baluarte da sua proteção pois ele não merece a tortura e não a deseja deixe que os que se conduzem contra ele sejam enfraquecidos e destituídos de substância assista-o através do fogo e água terra e ar para que ele recupere o que perdeu tome forte através do fogo o cérebro do nosso amigo e companheiro nosso confrade do caminho da mão esquerda através do poder de satã deixa a terra e os seus prazeres reentrarem o seu ser permita que suas forças vitais fluam livremente e que ele possa saborear os néctares carnais dos seus desejos futuros inflinja o silêncio ao seu adversário com ou sem forma a fim de que ele possa emergir alegre e forte daquilo que o aflige permita que nenhum infortúnio atinja o seu caminho pois ele é um de nós e desta forma deve ser cuidado restaure o seu poder para se alegrar para o domínio interminável dos reveses que lhe tentam atacados construa em volta e dentro dele o brilho exultante que introduzirá solenemente sua emergência do marasmo estagnador que o engolga isto nós comandamos em nome de satã cujas mercês florescerão e cujo amparo prevalecerá assim como satã reina ele reinará de quem o nome é este som é o vaso cuja carne é como o mundo vida eterna mundo sem fim chaves enoquianas a linguagem enoquiana e as chaves enoquianas a linguagem mágica usada no ritual satânico é enoquiana a linguagem considerada ser mais antiga que o sânscrito com som gramatical e base sintática assemelha-se ao árabe em alguns sons e hebreu e latim em outros apareceu impresso inicialmente em 1659 numa biografia de John Dee o famoso clarividente e astrólogo da corte do século XVI seu trabalho por Merrick Causabon descreve as atividades ocultistas de Dee com seu associado Edward Kelly na arte de predizer ou da contemplação dos cristais em vez da usual bola de cristal Kelly que era o contemplador usava um multifacetado trapezoide os anjos referidos a primeira revelação de Kelly sobre as chaves enoquianas obtidos através das janelas do cristal são apenas anjos porque ocultistas até hoje tem falseado doente a mente com constipação metafísica agora o cristal esclarece e os anjos são vistos como ângulos para as janelas da quarta dimensão apertas e para o aterrorizado as portas do inferno eu introduzi a minha tradução das seguintes convocações com um arcaico mais satanicamente e verdadeiramente correta da tradução empregada pela ordem of the golden dawn no último século 19 em enoquiano o significado das palavras combinado com a qualidade das palavras unem-se para criar um padrão sonoro que pode causar tremenda reação na atmosfera as primitivas qualidades tonais da linguagem dão a ela um efeito verdadeiramente mágico que não pode ser descrito por muitos anos as chaves enoquianas ou convocações tem sido encobertas em segredo os poucos impressos que existiram eliminaram completamente as redações corretas assim as traduções apropriadas tem sido disfarçadas através do uso de eufemismos e somente designada para lançar o mágico inepto ou um inquisidor aspirante fora do caminho apócrifos é com eles que tem se tornado as chaves enoquianas os elogios satânicos da fé dispensando certos equívocos uma vez pragmáticos em termos como santo e angélico e arbitrariamente grupos escolhidos de membros o propósito deles foram apenas agir como substitutos para palavras blasfêmicas aqui então estão as verdadeiras chaves enoquianas como recebidas de uma mão desconhecida a primeira chave a primeira chave representa a proclamação inicial de satã e declara o início das leis das teologias temporais e o último poder que reside naqueles ousados o bastante para reconhecer os princípios e totalidades terrenas eu reino sobre ti diz o senhor da terra com poder exaltado acima e embaixo em cujas mãos o sol é uma espada chamejante e a lua um fogo penetrante que mede suas roupas no meio das minhas vestes e te carrega para cima com as palmas das minhas mãos e ilumina as tuas vestimentas com a luz infernal eu criei uma lei para governar os santos e desferi um golpe com suprema sabedoria tu regueste tuas vozes e juraste fidelidade a ele que vive triunfante que não tem princípio nem fim e brilha como uma chama no meio dos teus palácios e reina no meio de ti com a balança da vida portanto mova-te e apareça abra os mistérios da tua criação seja meu amigo pois eu sou o mesmo o verdadeiro adorador do mais elevado e inefável príncipe do inferno a segunda chave para pagar homenagem as mesmas luxúrias que sustentam a continuação de vida em si mesma a segunda chave noquiana estende este reconhecimento da nossa herança terrestre num talismã de poder podem as asas dos ventos ouvir suas vozes maravilhosas ou você a grande ova dos vermes da terra de quem se estrutura as chamas do inferno na profundidade das minhas mandíbulas para quem eu preparei como taças nupiciais ou flores deleitosas das câmaras de luxúria mais fortes do que a pedra estéreo são os seus pés mais poderosa do que os ventos múltiplos é a sua voz pois você se tornou um edifício como não há preservado na mente da manifestação toda poderosa de satã apareça disse o primeiro mova-se até os seus servos mostre-se a eles em poder e me faça um forte vidente pois eu sou dele que viva para sempre terceira chave a terceira chave inoquiana estabelece a liderança da terra nas mãos dos grandes magos satânicos que através das sucessivas eras exerceram domínio sobre os povos do mundo veja diz satã eu sou um círculo em cujas mãos se assentam os doze reinos seis são os assentos da respiração vivente o resto é como foices afiadas ou os chifres de morte as criaturas de terra são e não são apenas em minhas próprias mãos que dormem e subirão no início eu vos criei os mordomos e os coloquei nos doze assentos de governo dando em cada um de vós poder sucessivamente em cima das nove verdadeiras idades do tempo de forma que das vasilhas e os cantos mais altos de seus governos vós podereis trabalhar meu poder vertendo continuamente abaixo o fogo da vida e aumentando continuamente a terra assim vós se tornasteis as rodas da justiça e da verdade em nome de satã se levantem mostrem-se veja as suas clemências florescem e o seu nome dele torna-se poderoso entre nós em quem dizemos mova acenda e apliquem-se em nós como participantes da sua sabedoria secreta em sua criação a quarta chave a quarta chave noquiana refere-se ao ciclo das eras do tempo eu fixei meus pés no sul olhando acima de mim e dizendo os trovões do incremento não são os que reinam no segundo ângulo debaixo de quem eu coloquei os que nunca foram enumerados a não ser um em quem o segundo início das coisas fixam-se poderosas sucessivamente acrescentando os números do tempo e seus poderes erguendo-se como o primeiro dos noves sujam filhos de prazer e visitem a terra pois eu sou o senhor seu deus que é e vive eterno em nome de satã movam-se e revelam-se como condutores agradáveis que podem louvá-lo entre os filhos dos homens a quinta chave a quinta chave noquiana afirma a situação satânica de padres e magos tradicionais na terra com a finalidade de má orientação os sons poderosos entraram no terceiro ângulo e se tornaram sementes da loucura sorrindo com desprezo sobre a terra e habitando no brilho do céu como consoladores ininterruptos para os autodestruidores até em quem eu firmei os pilares da alegria os senhores do íntrego e lhes dei vasilhas para molhar a terra com as suas criaturas eles são os irmãos do primeiro e do segundo e o início dos seus próprios assentos que são guarnecidos com miríades iluminárias eternamente ardentes cujos números são como o início o fim e o conteúdo do tempo então venham e obedeçam a sua criação visitem-nos em paz e conforto tornem-nos receptores dos seus mistérios porque nosso senhor e mestre é o todo único a sexta chave a sexta chave noquiana estabelece a estrutura e a forma do que se tornou a ordem do trapezoide e a igreja de satã os espíritos do quarto ângulo são nove poderosos no trapezoide que o primeiro formou um tormento para o miserável e uma guilanda para o mal dando-lhes dados ígneos para varrerem a terra e nove trabalhadores ininterruptos em cujo trajeto visitam a terra com conforto e estão no governo e continuidade como o segundo e o terceiro então ouçam a minha voz eu falei de ti e eu o movo em poder e segurança cujas obras serão uma canção de honra e o louvor de seu deus em sua criação sétima chave a sétima chave noquiana é usada para invocar luxúria pagar homenagem ao fascínio e regozijar nas delícias da carne o leste é uma casa de rameiras que cantam louvores entre as chamas da primeira glória em que o senhor das trevas abriu a sua boca e eles se tornaram habitações viventes em cuja forma humana se regozija e eles são vestidos com ornamentos brilhantes como a obra maravilha todas as criaturas de cujo reinos e continuação são como o terço e o quarto torres fortes lugares de conforto assentos de prazer e continuidade ó servos do prazer movam-se apareçam cantem louvores até a terra e sejam poderosos entre nós por esta recordação é dado poder e nossa força torna-se poderosa em nosso acolchoado a oitava chave a oitava chave noquiana refere-se ao aparecimento da era satânica o meio-dia do primeiro é como a terceira indulgência feita de pilares e assíntinos cujos anciões tornaram-se fortes preparados pela minha própria justiça disse satã cuja longa duração será afivelada leviatã quantos estão lá que permanecem na glória da terra que são e não verão a morte até que a casa caia e o dragão submerja regozijem pois as coroas do templo e a bata dele é que é foi e será coroado sem estar mais dividido venham adiante apareçam para o terror da terra e para o conforto de quem está preparado a nona chave a nona chave enoquiana adverte sobre o uso de substâncias dispositivos ou farmacêuticos que podem conduzir a ilusão e subsequente escravização do mestre uma proteção contra falsos valores um guarda poderoso de fogo com duas espadas afiadas flamejante fixou os seus pés no oeste e mediu-se com os seus ministros estes recolhem o musgo da terra como homem rico e seu tesouro amaldiçoados sejam eles de cujas iniquidades são nos seus olhos estão moinhos de pedra maiores que a terra e das suas bocas correm males de sangue os seus cérebros estão cobertos com diamantes e nas suas cabeças estão pedras marmórias feliz é ele em quem eles não franzem as sobrancelhas para que o senhor da retidão regozijou-se neles venham adiante e deixem seus frascos pois o tempo está como o conforto requerido a décima chave a décima chave noquiana cria excessiva e produz violência perigoso empregá-la a menos que a pessoa tenha aprendido a salvaguardar a sua própria imunidade um raio fortuito os trovões da ira descansam no norte a semelhança de um cavalo cujos ramos são ninhos cheios do esterco da lamentação chorando estendidos sobre a terra que queima noite e dia e vomita as cabeças de escorpiões e enxofre vivo misturado com veneno estes são os trovões que num rugido instantâneo com sem terremotos poderosos e milhares de ondas que não descansam nem conhecem nenhum tempo aqui uma pedra carrega adiante mil igualmente o coração do homem e seus pensamentos aflição aflição sim aflição é para a terra pois a sua iniquidade é foi e será grande vão mas não seus sons poderosos a décima primeira chave a décima primeira chave enoquiana é usada para anunciar a vinda do morto e estabelecer uma subsistência além do sepulcro para ligá-lo a terra uma chamada funerária o trono poderoso uniu e haviam cinco trovões que voaram no leste e a águia falou e chorou em voz alta venha para fora da casa da morte e eles se reuniram e se tornaram aqueles de quem se mediu e eles são os imortais que montam os vendavais venha para fora porque eu preparei um lugar para você movo-se então e se revelem desvelem os mistérios da sua criação sejam amigáveis a mim porque eu sou seu deus o verdadeiro adorador da carne que vive para sempre a décima segunda chave a décima segunda chave noquiana é usada para vincular o desgosto de alguém para necessidade humana por miséria e traz tormento e conflito aos arautos da aflição ó tu que se alinha no sul e és as lanternas da tristeza afivele sua armadura e nos visite traga as legiões do exército de inferno que o senhor do abismo possa ser magnificado de cujo nome entre ti é ira mova-se então e apareça abra os mistérios da tua criação seja amigável a mim pois eu sou o mesmo o verdadeiro adorador do mais alto e inefável rei do inferno a décima terceira chave a décima terceira chave noquiana é usada para tornar o estéreo luxurioso e vexar os que negariam os prazeres de sexo ó tu espadas do sul que tem olhos para incitar a ira de pecado tornando os homens bêbados que estão vazios veja a promessa de satã e o seu poder que são chamados entre ti uma extrema punção mova-se e apareça desvelhe os mistérios de sua criação porque eu sou o servidor do mesmo seu deus o verdadeiro adorador do mais alto e inefável rei do inferno décima quarta chave a décima quarta chave noquiana é chamada para vingança e para manifestação da justiça ó vós filhos e filhas de mentes mofadas que se sentam em julgamento das iniquidades forjadas contra mim veja a voz de satã a promessa dele que é chamado entre vós o acusador e tribuna suprema mova-se e apareça desvelhe os mistérios de sua criação seja amigável a mim pois eu sou o mesmo o verdadeiro adorador do mais alto e inefável rei do inferno a décima quinta chave a décima quinta chave noquiana é uma resolução de aceitação e entendimentos dos mestres cujo dever se assenta em administrar os buscadores depois dos deuses espirituais ó tu o governador da primeira chama debaixo de cujas asas estão os fiandeiros de teias de aranha que tecem a terra com seca que conhece o grande nome retidão e o selo de falsa honra mova-se e apareça desvelhe os mistérios de sua criação seja amigável a mim pois eu sou o mesmo o verdadeiro adorador do mais alto e inefável rei do inferno a décima sexta chave a décima sexta chave noquiana dá reconhecimento ao maravilhoso contraste da terra e a subsistência dessas dicotomias ó tu segunda chama a casa de justiça que tens o teu princípio na glória e confortarás o justo que caminha na terra com pés de fogo que entende e separa criaturas grande és tu no Deus que se estende adiante e conquista mova-se e apareça desvelhe os mistérios de sua criação seja amigável a mim pois eu sou o mesmo o verdadeiro adorador do mais alto e inefável rei do inferno a décima sétima chave a décima sétima chave noquiana é usada para iluminar o entorpecido e destruir através da revelação ó tu terceira chama cujas asas são espinhos para incitar vexação e que tens miríades de luminárias viventes miríades que vindo antes de ti cujo Deus é ira e raiva cinja para cima teus lombos e escuta mova-se e apareça desvelhe os mistérios de sua criação seja amigável a mim pois eu sou o mesmo o verdadeiro adorador do mais alto e inefável rei do inferno a décima oitava chave a décima oitava chave enoquiana abre os portões do inferno e eleva lúcifer as suas bênçãos ó tu poderosa luz e chama ardente de conforto que desvelou a glória de satã para o centro da terra em quem os grandes segredos da verdade possuem sua eternidade este é o chamado em teu reino força na alegria e não é mensurável seja tu uma janela para o meu conforto portanto move-te e aparece abre os mistérios da sua criação seja meu amigo pois eu sou o mesmo o verdadeiro adorador do mais elevado e inefável príncipe do inferno a décima nona chave a décima nona chave enoquiana é a grande mantenedora do equilíbrio natural da terra a lei da frugalidade e da selva deita nu toda a hipocrisia e o santarrão se tornará escravo debaixo dela traz adiante o maior aguaceiro de iras sobre o miserável e assenta a base do sucesso para o amante da vida a vós prazeres que vivem no primeiro ar voções poderosos nas partes da terra e executais o julgamento do poderoso em vós é dito veja a face de satanás o começo do conforto cujos olhos são o brilho das estrelas que o proverão para o governo da terra e a sua indizível variedade fornecendo um poder de compreensão para dispor de todas as coisas de acordo com a providência dele que senta no trono infernal e levantou-se no princípio dizendo a terra deixa ser governada pelas suas partes e deixa haver divisão nela a glória dela sempre pode ser bêbada e irritante em si o seu curso deixe ocorrer com a realização de luxúria e como manufaturada deixe de servir uma estação deixe confundir numa outra e não deixe ser nenhuma criatura a mesma sobre ou dentro dela todos os seus números deixe-os diferirem das suas qualidades e não deixe haver nenhuma criatura igual a outra as criaturas razoáveis da terra e os homens deixe-os vexar e urinar um no outro e os seus lugares de habitação lhes deixaram esquecer dos seus nomes o trabalho de homem e a pomba dele deixe-os serem deformados seus edifícios deixe-os se tornarem cavernas para as bestas do campo confunda o seu entendimento com escuridão pra que? arrependo-me de ter feito o homem um momento deixa-a ser conhecida e noutro momento uma estranha porque ela é a cama de uma rameira e a local de habitação de Lúcifer o rei abra amplamente os portões do inferno os mais baixos céus sobre ti deixe-os te servir governa os que governam lança abaixo como uma queda traga adiante os que acrescentam e destrua o corrompido nenhum lugar deixe-o permanecer em um número some e diminua até as estrelas serem numeradas suja mova-se e apareça antes da estipulação da sua boca que jurou-nos na sua justiça abra os mistérios de sua criação e nos faça participantes da sabedoria pura e nos faça a sua justiça